O Carlos esteve aqui conosco conversando mais ou menos umas duas semanas e como nós estamos aí nesse movimento de repensar os cursos de graduação e com a engenharia isso se acopla também ao esforço para tentar fazer os projetos da CAPES. Então acho que o momento foi perfeito e ele prontamente atendeu ao pedido de retornar. E acho que o Marcelo, mais do que eu, já conhece a história de como a Unicamp tem interagido com o pessoal do ITA e tentado buscar essas mudanças. Então eu deixo agora por conta do Marcelo contar um pouco essa história. Bom pessoal, bom dia. Queria agradecer a presença de vocês, também do Carlos Henrique, que gentilmente nos honra com a sua presença. A gente, não sei se vocês lembram, se alguém aqui tem do grupo, a gente... Que ano foi, Carlos? 2000 e... 2000 e... 2000 e... É? Já? É? 2012. 2012. É, 2012 a gente, o Flávio, a gente fez um acordo. Na verdade, a gente conseguiu um recurso da CAPES junto, ITA e Unicamp. E tinha mais uma universidade, a Unifei, que fizemos aí um esforço para fazer um curso sobre novas tendências em ensino de engenharia e tal, e de exatas. E o grupo foi para Boston por uma semana. O resultado foi muito bom, muito interessante. A parceria aí com o ITA foi bem bacana. E aí, eles têm aí o desafio agora de também ampliar o ensino de graduação, modificar esse ensino. E ele provavelmente vai contar um pouco como está sendo esse processo. Mas, naturalmente, lá no ITA, as coisas são um pouquinho mais fáceis do que aqui. Porque... Quantos alunos mesmo, Henrique? Passaram de 100 para... Alunos eram de 60. É, não, não, mas não, ingressos, total. 110. Então, total. Então, você vê que é uma diferença... E quando é mais ou menos comparável, quando a gente compara o ensino da Finlândia com o Brasil, certo? E fala assim, vamos fazer tal coisa, né? É mais fácil numa... Então, é mais fácil quando você tem um número mais limitado. Você pode fazer realmente mudanças mais significativas, com mais profundidade. Além disso, eles têm lá um esquema mais rígido, digamos assim, né? Que mais ou menos o pessoal vai organizando, seguindo aqui. A gente tem todo mundo, cada pessoa... Às vezes a gente não consegue nem uma coordenação de curso, né? A gente tem três professores, cada um pensa de um jeito e não consegue nem sequer ir na mesma direção. Mas acho que tem uns desafios interessantes, muitos pontos em comum e possibilidades da gente avançar juntos. Nós temos aqui ideias, vontade de realmente utilizar novas tecnologias, novas maneiras de ensinar. Tem aqui um grupo... Depois acho que o pessoal vai se apresentar. Tem um grupo diverso que vai discutir aqui as possibilidades, né? E aí vamos avançando. E com toda certeza também continuar na nossa colaboração com o ITA, com a nossa proximidade. Afinal de contas, não é tão longe. Temos aí vários pontos em comum e principalmente a questão da qualidade do ensino. Então queria agradecer aí o Carlos novamente, agradecer a todos vocês. E deixo aí vocês para essa discussão, tá bom? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Bom, Marcelo, muito obrigado pela apresentação. Em nome do ITA, agradeço, portanto, ao reitor da Unicamp por essa apresentação, muito gentil. Antes de você sair, só um detalhe. Eu acho que isso vai desanimar o pessoal. O fato do ITA ser pequeno não diminui o tamanho dos problemas. Você vai ver aqui. Não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver na conversa. Obrigado, Eliana, também pelo convite. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui, de volta, para falar um pouquinho sobre questões ligadas ao ensino, depois de um tempo. Um projeto que, como o reitor da Unicamp comentou, foi um projeto que foi bem sucedido. No caso do ITA, principalmente, por ter produzido um efeito multiplicador. Você pode só conectar aqui. Obrigado. Um efeito multiplicador na volta. O benefício técnico dessa imersão de uma semana que esse grupo fez não foi tão grande. Mas o efeito de produzir entusiasmo dos professores e fazer com que os professores prestassem atenção no ensino, o que parece uma coisa quase que absurda, quando a gente fala de pessoas que ingressam na carreira de magistério superior, foi muito grande. Então, foi uma experiência bem interessante para a gente. Imagino que o grupo da Unicamp, por ser proporcionalmente ao tamanho da escola, um grupo muito menor. O benefício percebido, talvez, não tenha sido tão grande, mas eu tenho certeza que trouxe algum impacto. E para a Unifei também. A Unifei também é uma instituição que sempre mostrou interesse em produzir uma colaboração com a gente, nesse aspecto de ensino. E talvez a retomada dessas conversas seja uma oportunidade para eles também. Vou só pedir licença para vocês aqui um pouquinho, para pegar a apresentação. E aí a gente começa a conversar. Eu não gosto muito de fazer apresentações longas, e ninguém gosta de ouvir apresentações longas. Então, os interesses se combinam. E eu acho que é melhor a gente conversar, mesmo porque ninguém é muito dono da verdade. E apesar do otimismo do Marcelo, essa questão do ensino realmente é muito problemática, principalmente nessa fase que a gente está vivendo. Mas, claro que para conversar, a gente precisa primeiro fazer uma apresentação do contexto, para que vocês vejam que o ITA é diferente da Unicamp em vários aspectos, mas eu acho que o ponto fundamental que une as duas instituições é a busca por um ensino de qualidade. O ITA tem várias novidades recentes, inclusive do ponto de vista institucional. A gente está passando por um processo de expansão do corpo de CENTE, que foi interrompido no ano retrasado, por problemas de infraestrutura. Uma história comum no Brasil, você consegue recursos para ampliação de infraestrutura física, mas não consegue abrir um concurso para que professores ocupem essa estrutura física. Então a gente ficou com o abacaxi de ter um prédio novo, sem professores. O que fizemos então, o ITA conseguiu abrir finalmente um concurso, no ano passado, e estamos com 60 novos professores ingressantes, mais 20 redistribuídos. Então agora a gente tem as condições para que essa expansão seja conduzida de forma efetiva. Então essa foi a primeira grande novidade, a ampliação da escola. Então a gente, houve uma restrição na abertura de vagas, no ano retrasado, a gente abriu, se não me engano, da ordem de 140 vagas para graduação, e no ano passado, e nesse ano, a redução para 110. Outra novidade, bem interessante, e que naturalmente não vai causar nenhum grande impacto na qualidade, mas vai criar uma mudança de perfil no alunado, que pode ser interessante, é que a partir desse ano o ITA adota o sistema de cotas. Houve um acordo das Forças Armadas com o Ministério Público, se não me engano, com o STJ, com o STF, para a implementação de um sistema de cotas em todas as Forças Armadas. Então tanto o ITA quanto o IME passam a adotar o sistema de cotas raciais a partir desse ano, o que pode trazer uma configuração mais interessante, mais diversificada para a escola na graduação. Além dessas mudanças estruturais que são importantes, e que exigem naturalmente uma política estratégica de tratamento, já estamos há algum tempo fazendo discussões sobre reforma de ensino. Com resultados variados, mas um processo que já amadureceu um pouquinho em relação ao que a gente tinha na época desse nosso encontro. Esse grupo de trabalho foi um grupo de trabalho que atuou durante três anos, na verdade, de 2010 a 2012. Vocês vão encontrar aí várias caras conhecidas, professores da Unicamp que participaram desse encontro. A gente fez esse workshop ao longo de uma semana, mas houve uma série de encontros entre os professores do ITA, Unicamp e Unifei, antes, para traçar um plano de trabalho. E como eu falei para vocês, o pessoal voltou com um grau de entusiasmo muito grande. E a gente capitalizou esse entusiasmo na implementação de várias iniciativas. Eu não acho, e isso é um ponto que eu acho que é uma coisa que a gente vai voltar a discutir aqui em outros momentos, eu não acho que num workshop dessa natureza, você consiga algo muito mais do que entusiasmo das pessoas para que elas façam ações localmente. Por quê? Porque estamos falando de um grupo que não tem formação em pedagogia. Então as pessoas se entusiasmam com as técnicas, mas não sabem exatamente como aplicá-las. Eu me lembro de uma experiência comum que a gente tinha, de ver aquelas palestras dadas por grandes nomes do ensino, dando exemplos que a gente tinha muita dificuldade de pensar, Puxa, sensacional esse exemplo. Mas como é que eu vou aplicar isso num curso de eletrônica básica? Ou num curso de programação? Então esse tipo de sentimento foi bem comum. Mas não é um sentimento negativo, no meu entendimento. Isso motiva o professor a pensar na possibilidade de aplicar uma determinada técnica, ou uma determinada metodologia para tentar resolver um problema. Aquilo fica no background, fica na prateleira de possibilidades. E é claro, existe um nível de maturação e de entendimento das questões para que o professor possa aplicar aquilo. Então nesse sentido eu acho que o resultado foi muito bom. Deixou os professores cientes de que havia uma série de possibilidades ferramentais e metodológicas para melhorar as condições de ensino. E ao longo do tempo isso aí foi amadurecendo, os professores foram se entusiasmando, se interessando mais por questões curriculares. O que certamente é muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o modelo do ITA. O ITA é uma escola que tem características muito diferentes de outras instituições de ensino superior no Brasil. Na origem, no modelo original, o ITA tinha o conceito de tempo integral para todos, alunos e professores. Os professores, além dos alunos, hoje os alunos todos vivem no campus. Eles não são obrigados a viver no campus, mas eles vivem no campus. Porque é importante para a cultura iteana a convivência no H8, que é o dormitório deles. Mas os professores também viviam no campus. Isso era uma característica interessante do modelo, porque havia uma visão, talvez idealizada, mas interessante, de você criar condições que permitissem despreocupação com tudo que não fosse o estudo e o aprendizado. O ITA foi inserido num plano estratégico para o desenvolvimento da aeronáutica, um plano que, pode-se dizer, foi muito bem sucedido, porque levou à criação da indústria aeronáutica no Brasil, a fundação da Embraer em particular, e era uma ruptura com o modelo vigente na época. Eu não sei se era uma ruptura absoluta. Eu imagino que outras instituições no Brasil, à mesma época, já estivessem propondo modelos ligeiramente diferentes ou radicalmente diferentes do que era comum. Mas não havia sistema de cátedras, o ITA implementou uma estrutura departamental, muita aula de laboratório e uma liberdade curricular que, ao longo do tempo, deixou de ser exercida plenamente. Digamos que entramos na vala comum das normas e do acompanhamento de normas, talvez até sem entender o meia-culpa de nós, professores, que seguir diretrizes curriculares não significa necessariamente seguir uma receita de bolo ou usar um currículo que todo mundo está usando. E o outro elemento importante do modelo original foi o código de ética não formalizado, formado na origem da formação da escola, uma escola muito pequena na sua origem, que os alunos chamam, e os professores também, é parte da cultura do ITA, disciplina consciente. Então, os alunos, eles seguem esse código de ética, já se tentou formalizar esse código de ética, já se tentou colocar no papel, mas isso nunca foi feito e isso traz, vamos dizer assim, uma responsabilidade para alunos e professores no sentido de se seguir essa disciplina consciente. Como em qualquer ambiente em que você tem pessoas com cabeças diferentes, tem professor que não acredita na disciplina consciente, mas é uma grande minoria, uma minoria bem pequena, melhor dizendo, e tem aluno que não pratica. Mas, em linhas gerais, você pode dizer que esse é um conceito seguido e muito respeitado por alunos e professores, o que dá um tipo de liberdade ímpar para, principalmente, no que se refere a avaliação, embora não seja exclusivamente uma questão ligada à avaliação. O ITA é pequeno, como o Marcelo mencionou, a gente tem, dá ordem de 700 alunos na graduação apenas, 600 a 700, um número entre esses dois extremos, são 1.100 alunos de pós, e agora, com esse ingresso de novos docentes, a gente tem 220 docentes. Então, percebam que a relação aluno-docente é baixa, bem baixa. As turmas realmente são pequenas no ITA. Você não tem turmas na graduação de mais do que 35 alunos. O nosso pico foi no ano passado, por causa do retorno dos alunos que foram para o Ciências Sem Fronteiras. A última raspa do Ciências Sem Fronteiras. A estrutura é uma estrutura clássica, de graduação, no que se refere a graduação, tem uma pró-reitoria, e bem clássica para engenharia. Temos seis cursos de engenharia, aeronáutica, eletrônica, mecânica aeronáutica, civil aeronáutica, computação aeroespacial, e um curso fundamental, e aí tem um aspecto importante, histórico também, que na origem era um curso mesmo. A previsão era que o fundamental, que corresponde ao básico da estrutura clássica de cursos de engenharia, desse um diploma. Isso nunca aconteceu. Mas estava na lei de formação. Curso fundamental. Daria uma formação básica em matemática, física, etc. A ideia dessa formação básica está sendo retomada agora com os programas de formação complementar. Ele está usando agora a nomenclatura nova, o programa de formação sequencial. Tem um conselho de graduação, formado pelos coordenadores, uma divisão de registro e controle, uma divisão de alunos, que faz mais ou menos aqui o papel do pai e do papi, apoio ao alunado. E outra coisa que é interessante observar é que o centro acadêmico, o CARG, Centro Acadêmico Santos Dumont, ele é vinculado à pró-reitoria de graduação. Então ele participa da implementação de políticas, se reúne frequentemente com a chefia da divisão de alunos. Eles não têm cadeira no conselho, mas quando tem assuntos para os quais a gente acha que é importante a opinião do alunado, por exemplo, estabelecimento de calendário, etc., a gente chama o CARG, avaliação de CENTE, que está nesse exato momento sendo reformada, a gente chama o CARG, o CARG tem uma participação grande. os cursos, modelo básico de engenharia, nada de novo, já falei para vocês. E no ensino de graduação existem algumas metas, desejos e fatos. A meta é formar um engenheiro de concepção, um cara que não seja simplesmente, eu acho que é mais ou menos a meta da Unicamp também, não seja simplesmente um aplicador de técnicas ou um projetista de modelos clássicos, ou seja, ele tem que, usando a buzzword do momento, ele tem que ser inovador, ou seja, tem que ser capaz de propor ideias e transformá-las em projetos viáveis. A estrutura curricular prevê de seis a oito disciplinas por semestre, o último ano é exceção, tem uma tendência curricular dos últimos anos de redução de carga horária, a carga hoje, na maioria dos cursos, não passa muito do mínimo do MEC, de 3.600 horas, isso foi uma política da graduação, reduzir a carga horária presencial, e essa redução de carga horária total acompanhada por um aumento de carga horária de laboratório e ou desenvolvimento de projetos. Então, existe uma carga alta de aulas teóricas, mas, sempre existia uma carga alta de laboratórios, mas boa parte dessa carga de aulas teóricas está sendo transferida para aulas de desenvolvimento de projetos, etc. Principalmente a partir do curso profissional, não no fundamental. A frequência é exigida de 85%, a gente não usa a jurisprudência MEC de 25% de faltas, usando o argumento de que o aluno reside no campus, e a gente fala isso abertamente para os alunos. Reside no campus, não tem justificativa para não assistir aula. Trânsito, nada disso é aceito. Então, a gente exige uma frequência mais alta mesmo. O que não quer dizer que a gente consiga. a gente tem percebido um problema ao longo dos anos, não sei se isso tem acontecido aqui, de redução de presença do alunado em sala de aula. Inclusive para desenvolver aulas de projetos. Então, tem algum problema aí que a gente está tendo dificuldade em resolver. O desligamento do curso é um sistema muito rígido, tem uma herança militar aí, da cultura militar, embora o ITA seja uma escola civil, a grande maioria dos alunos é civil, os professores todos são civis, um ou outro instrutor em algum curso. Desligamento do curso por aproveitamento menor que 50% em qualquer disciplina e aprovação se o aproveitamento for maior que 65% em todas as disciplinas. E existe também uma memória de desempenho, aqui é 6. Se o aluno tiver ao longo do curso 6 ou mais disciplinas com aproveitamento abaixo de 65%, ele também entra numa condição de desligamento. Agora, óbvio, não é um sistema em que o aluno cai naquela situação e ele é imediatamente desligado. Não, o desligamento não é muito comum, ocorrem um ou dois desligamentos por ano e ele nunca acontece sem uma reunião de um colegiado, no qual se dá alguma oportunidade para o aluno fazer uma outra avaliação, etc. De qualquer maneira, é um sistema muito rígido. E a gente reconhece isso, é o que prevê a norma. A gente produziu alguns tipos de relaxamento nessas normas nos últimos anos, com a introdução de disciplinas eletivas, que não contam para essa memória, enfim. Mas ainda é um sistema reconhecidamente muito rígido, muito duro. Mas os aspectos que realmente definem o ITA, eu acho, são aspectos alguns dos quais talvez sejam comuns a Unicamp. Principalmente a questão da autonomia. Eu já conversei com a Eliane em outras ocasiões, eu sei que aqui na Unicamp os alunos também se envolvem muito com iniciativas, com projetos, etc. Então existe uma quantidade de iniciativas que são motivadas inclusive pelo próprio ambiente de residência no campus, é uma quantidade muito grande. E os alunos se dedicam muito essas iniciativas. Em determinadas instâncias, em determinados momentos, talvez até mais do que deveriam. Mas realmente é uma coisa muito forte. E que a gente na verdade tem que capitalizar e transformar isso na medida do possível, existe esse esforço, em elemento que seja uma componente curricular. Quando viável, quando for obviamente relacionado à formação. o fato deles receberem a bolsa integral também é um aspecto definidor. Na verdade eles pagam uma taxa simbólica, acho que é R$ 70,00 por mês para morar no H8, mas tem direito à alimentação, café da manhã, almoço e jantar gratuitos no refeitório, e a assistência médica de emergência. Tem um hospital dentro do campus do CTA que rapidamente atende problemas relacionados a alunos, duas ambulâncias para atender o campus, que é um, não é uma coisa muito normal num país como o nosso. A bolsa cobre alimentação, residência e assistência médica. Não, ele não recebe, o aluno, no primeiro ano o aluno é militar, ele faz o CPOR e aí ele recebe o soldo de aluno. Não sei quanto é que é, ordem de R$ 600, R$ 700, talvez um pouco mais. Aí eles fazem o primeiro ano como militares também, ou seja, ficam fardados, fazem o CPOR. No segundo ano são todos civis, eles são desligados do CPOR. No final do segundo ano, os que desejam ingressar na carreira militar podem fazê-lo. têm um processo competitivo, um número de vagas, a competição é baseada na média final, ao final do segundo ano da graduação. E aí os que entram na aeronáutica, entram como aspirantes e passam a receber o soldo de aspirante, que é uma baba. Para um garoto de 20 anos, R$ 7 mil por mês. uma baba. E a gente tem problemas de faltas, inclusive com esses. Ou seja, essa questão da falta à atividade escolar não é falta de grana e não é falta de motivação para o ensino. É alguma outra coisa. contexto atual, a nossa agenda é uma agenda de revisão constante de currículo. Isso tem sido feito historicamente no ITA sempre. Infelizmente, até uns 5, 6 anos atrás, revisão de currículo era revisar ementa. Então, não se mexia na estrutura curricular, às vezes se mexia numa carga horária aqui ou ali. De uns 5 anos para cá, isso aí ficou muito mais intenso com algumas iniciativas que eu vou colocar para vocês. A gente tem tentado implementar políticas de preparação de docentes para o ensino, iniciativas parecidas como o E2 aqui na Unicamp. Mas a gente ainda não sabe, e aí eu acho que a troca de experiências é interessante, qual é o melhor modelo. Se o melhor modelo é você oferecer cursos ou é você ter um modelo de helpdesk em que o professor interessa ou uma combinação das duas coisas. Fizemos uma capacitação agora com os novos docentes, com os ingressantes, agora em meio do ano, e acoplada a essa capacitação a gente está oferecendo várias capacitações de formação docente. Um conjunto de oficinas, um curso que foi iniciado na segunda-feira, sendo dado por um postdoc que trabalha na área de ensino, uma série de oportunidades, algumas das quais eu vou mencionar também daqui a pouquinho. Mas eu não sei, eu acho que isso é uma coisa para se discutir. Qual é o nível de formação pedagógica que você tem que dar para o professor? Como é que você compatibiliza o tempo dele com essa formação pedagógica? Se não é melhor você esperar, você criar as condições e esperar que o professor procure um helpdesk para produzir melhorias? uma coisa que para mim é quase que um mantra é não tenha uma receita de bolo. Você tem que quem conhece o aluno é o professor. Ele é que sabe o que metodologicamente pode ser melhor. Então por isso que eu fico um pouco reticente com obrigação de fazer curso disso ou daquilo. Eu acho que você tem que oferecer oportunidade, mas é complicado esse negócio de você obrigar. Por outro lado, já que estou falando disso, eu acho que é importante, até a gente estava conversando um pouco antes dessa apresentação e a Eliana, eu acho que é muito importante você ter mecanismos institucionais de progressão funcional para o professor que se dedica ao ensino e que sejam claros e que pontuem muito. Isso a gente está conseguindo implementar. Novo modelo de progressão funcional vai ter o mesmo tempo, ter o mesmo peso para atividades na pós-graduação e atividades na graduação. Então a gente tem mesmo que explorar e avaliar eu coloquei entre parênteses aqui para destacar essas metodologias ativas sem medo, mas isso tem que ser feito com consistência e com cuidado. Claro, a gente tem os mesmos problemas, o mesmo diagnóstico de toda a universidade, de que os alunos têm que ser expostos a problemas reais, de que tem que fortalecer soft skills e que tem que fazer essa mudança com os alunos. Eles têm que ter algum grau de participação nesse processo. Agora as condições... Oi? Não, eu posso falar já. Eu acho que... Eu não sei... A gente já tem hoje um grau de maturidade, eu acho, nas instituições de ensino superior, nas públicas, pelo menos. A situação eu vejo assim. Já existe uma experiência razoável no uso de metodologias ativas no ensino de graduação. mas não existe uma experiência razoável na avaliação dessas metodologias. E esse problema eu acho que é mais complicado do que parece. Porque não é avaliação de um processo de engenharia, é avaliação de um processo de ensino. Você vai lidar com pessoas diferentes, mesmo dentro da mesma instituição. E as mudanças na atitude dos alunos, isso a gente tem evidência, ocorre inclusive durante a execução da disciplina. Então a gente tem algumas iniciativas que foram avaliadas com cuidado em que a atitude do alunado modificou-se ao longo do oferecimento da disciplina. Começaram com entusiasmo de metodologia ativa, vamos fazer em casa, ninguém fez absolutamente nada. O professor ameaçou voltar para o modelo clássico, os alunos reagiram fortemente a esse modelo clássico, que aí é que eles adotaram a metodologia ativa. Isso dentro da disciplina. Então o que eu tenho encorajado os nossos professores e coordenadores a fazer é proponha, mas proponha de forma consistente, com a técnica de avaliação apropriada para que se verifique os resultados e que se apontem caminhos alternativos ou inclusive descartar a aplicação daquela metodologia para aquela disciplina. Não funciona. Agora, as condições de contorno. Uma coisa que a gente não pode perder no ITA e talvez na Unicamp essa também seja uma questão relevante. A formação com a ênfase em ciências básicas, meninos saberem muita física, matemática, programação, química, é diferencial da escola. E é comprovado inclusive pelos grandes proponentes dos soft skills, de metodologias ativas, etc., que são as empresas. Então as empresas realmente reclamam, por exemplo, que o nosso aluno tem pouca habilidade de resolver problema em grupo. Passa-se um problema por um grupo de 10 alunos, o cara quer resolver 10 engenheiros, o egresso do ITA quer resolver sozinho. Mas a empresa também reconhece que esse egresso ele é muito bom nessa parte de consistência de conhecimento, de fundamento. Então a gente tem que resolver o outro problema sem destruir essa consistência. São obviamente muito motivados para autodesenvolvimento, mas aí vamos colocar um parênteses, quanto desse autodesenvolvimento é um autodesenvolvimento motivado pelas competências relevantes para a carreira e quanto disso é motivado pelo barato de você fazer alguma coisa funcionar. Infelizmente engenharia nem sempre é divertida. São desmotivados com educação tradicional, óbvio, é um problema que todos nós já observamos. E o outro aspecto interessante é mais uma experiência que a gente não tem dado formal para os outros a gente tem pesquisas. Essa pesquisa a gente nunca fez, então tem um componente de achismo aqui. Parece que os professores são refratários a mudanças fortes do modelo, mas eles sabem quais são os problemas. Então eles identificam os problemas, mas são refratários a mudança. E aí a questão é, são refratários a mudança porque acham que não tem jeito ou são refratários a mudança porque não sabem como mudar. Prefiro acreditar na segunda opção. Então algumas ações que a gente tem feito a gente fez um processo de inclusão de disciplinas eletivas o currículo do ITA era seriado até final dos anos 90 começo dos anos 2000 totalmente seriado. Você perdi uma disciplina você perdi o semestre. A gente mudou isso ao longo do tempo. Hoje a gente tem um sistema misto. É um sistema que você tem um conjunto de disciplinas obrigatórias mas tem também um conjunto de disciplinas eletivas principalmente a partir do terceiro ou quarto ano. Em alguns cursos um conjunto bem grande de eletivas que são disciplinas de graduação ou pós cursados inclusive em período especial fora do período eletivo. A compatibilização é separada das obrigatórias liberdade de escolha. O aluno pode cursar nos períodos de trancamento isso aí foi uma volta que a gente deu na norma de certa forma porque a norma do ITA ela prevê que o aluno ele no período de trancamento ele perde o semestre certo? Mas as disciplinas eletivas ele pode cursar um semestre trancado. Então isso evita que a gente tenha uma perda muito grande de tempo e de recursos também. Porque existem eletivas de pós-graduação esse é um argumento muito forte que a gente usou para dar essa possibilidade. você tem recursos de laboratório que não está sendo usado naquele período então vamos colocar os alunos trancados para poderem fazer alguma coisa e acelerar sua formação. Claro que isso aí não vale para trancamento por saúde. Por saúde não pode fazer nada. Existem duas formas de trancamento. O aluno pode pedir para trancar para evitar uma situação de desligamento ou ele pode ser trancado por saúde. Se tiver um relato substanciado por laudo da divisão de saúde que diga que ele não tem condições. Ele tem que ser inspecionado. Aí nesse caso é um trancamento sem a possibilidade claro ele tem que se tratar. E o trancamento a pedido que o aluno pede é outra forma. Nesse trancamento a pedido ele pode fazer as disciplinas eletivas. Estágio uma vez só. Um produto colateral desse modelo das eletivas foram as formações complementares. Esse nome de formação complementar era da legislação original do MEC a gente mudou agora para formação sequencial porque a legislação ficou bem mais suave. Isso aí era aquele programa de aproveitamento de disciplina de um curso no outro. O objetivo do MEC era fundamentalmente esse. A gente criou programas de formação sequencial que dão direito apenas a um certificado nenhum diploma nada que exija reconhecimento certificado do ITA criamos uma engenharia física esse foi super bem sucedido. A gente percebia que tinha uns alunos do fundamental que eram os meninos nasceram para ser físicos estão fazendo engenharia porque sei lá é ITA e pá 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 quero ir para o ITA mas são físicos começam a se envolver no primeiro ano com física fazem disciplinas eletivas de física no primeiro ano disciplinas de pós etc o que a gente pensou tem uma capacitação aí que a gente não está aproveitando então criamos um programa de engenharia física em que os alunos fazem um determinado conjunto de disciplinas de física e no final do curso recebem um certificado fazem a iniciação científica em física tem uns requisitos lá recebem um certificado de formação complementar em engenharia física no ano passado formamos os cinco primeiros acabamos de montar um de inovação usando a mesma ideia um conjunto de disciplinas eletivas só que esse a gente está tentando explorar para duas coisas primeiro trazer a possibilidade do aluno incorporar nos projetos componentes das disciplinas de humanidades então várias das disciplinas desse programa de formação complementar ou minor em inovação são disciplinas da área de humanidades tecnologia e sociedade aspectos de sustentabilidade enfim disciplinas nessa linha os alunos fazem esse conjunto de disciplinas com disciplinas de matemática engenharia etc dependendo do projeto de inovação e desenvolvem um projeto integrador que tem que contemplar conhecimentos de todas as áreas estudadas durante a formação cargo horário também é baixo acho que é 300 horas para você ter esse minor mas ele exige um projeto diferentemente de engenharia física e agora a gente está fazendo um de engenharia de sistemas para tentar aproveitar um know-how e uma capacidade que nós temos na área de logística e na área de engenharia de sistemas em particular o envolvimento do ITA com programas voltados para desenvolvimento de satélites que são eminentemente projetos de engenharia de sistemas que estão tendo muito envolvimento do alunado uma outra ação esse desde o ano passado o processo foi iniciado em 2012 2013 mas implementamos em todos os cursos a partir do ano passado as atividades complementares esse foi o caminho que a gente definiu para aproveitar ações do alunado nesse ambiente do H8 do alojamento deles então toda atividade que eles fazem no H8 e que tem um mínimo de formalização plano de trabalho professor responsável contabilização de carga horária etc pode contar hora como atividade complementar entra aí também iniciação científica entra aí também uma coisa que a gente não considerava mas que dado o grau de atividade do centro acadêmico em questões institucionais é importante que é a participação dos alunos como presidente do centro acadêmico diretor do departamento acadêmico esses meninos dão sangue trabalham pra caramba agora a gente está trabalhando com um menino que está responsável pelo novo modelo de avaliação de SENTE e são projetos de interesse institucional ele está exercitando habilidades importantes para o engenheiro de comunicação desenvolvimento de projeto e nada mais justo do que contabilizar isso para a formação deles claro que todas as atividades são tabuladas e tem uma carga máxima tem uma saturação eles também podem cursar em período de trancamento a gente tem uma série de disciplinas também que ao longo dos anos foram incorporadas ao currículo para dar a ideia de desenvolvimento contextual da engenharia não é uma coisa que está totalmente integrada ao currículo mas já existem várias iniciativas por exemplo tem uma disciplina de introdução à engenharia no segundo ano já tentamos colocar no primeiro ano não deu certo o grau de maturidade do aluno de engenharia brasileiro no nosso entendimento não permite que você já dê pelo menos no caso do ITA não sei outras instituições no caso do ITA uma disciplina de introdução à engenharia que realmente faça o aluno entender o processo de engenharia já no primeiro ano tentamos fazer isso preferimos colocar essa disciplina no segundo ano o aluno já tem uma certa intimidade com o ambiente H8 já conhece pessoas já tem um networking é uma disciplina de desenvolvimento de um projeto de engenharia conduzido ao longo de dois semestres o professor responsável por essa disciplina eu chamo sempre ele para dar palestra sobre inovação no ensino porque ele é ótimo ele coloca ele mostra que nada é fácil eles já passaram por uma infinidade de mudanças no modelo desse curso até chegar em um modelo estável enfrentando dificuldades desde formação do tamanho do grupo de alunos que devem desenvolver o projeto até como envolver professores porque uma coisa é você ter um grupo de alunos querendo desenvolver um projeto outra coisa é você achar um professor que tenha interesse e disponibilidade para de fato orientar aquele projeto temos algumas disciplinas que a gente chama disciplina celebre na verdade isso aí mudou um pouco a nomenclatura no ano passado a gente mudou um laboratório de cidadania e projetos voltados para contexto social essa é uma iniciativa interessante também a história dela também é bem interessante ela tem relação com aquele projeto colaborativo com a unicamp porque nas idas ao MIT a gente conseguiu articular uma colaboração forte com o D-Lab lá do MIT que é coordenado pela Amy Smith que é basicamente um departamento é grande não sei quem conhece aqui o D-Lab mas só explicando por alto e é voltado para desenvolvimento de projetos sociais e comunidades carentes mas os projetos tem que ser sustentáveis e tem que ter a participação da comunidade na sua elaboração usando o modelo de design thinking alguma coisa nessa linha então a gente usou esse modelo do D-Lab como inspiração e montamos dois ou três professores se envolveram mais fortemente disciplinas da mesma natureza no ITA participação forte do alunado eu acho particularmente é uma experiência que a gente deu força porque essas disciplinas e esse tipo de iniciativa aí sim para um aluno de primeiro ano é uma experiência de engenharia contextualizada interessante os projetos tem que ser baratos o nível de sofisticação tem que ser muito baixo por quê? você tem que usar os recursos que a comunidade tem então não adianta ficar fazendo pesquisa em nanostruturas engenharia de materiais aerodinâmica avançada tem que ser uma coisa simples sem sofisticação mas muito bem bolada o nível de criatividade para você usar esses recursos escassos tem que ser um nível de criatividade muito alto então dá uma ideia para o aluno do primeiro ano de como incorporar criatividade ao desenvolvimento de projetos de engenharia e o outro aspecto que eu acho mais importante é o seguinte como os projetos tem que ser feitos com a comunidade o aluno é forçado a sair do mundinho H8 e ir para a comunidade e conversar com as pessoas desenvolvimento de habilidade de comunicação e trabalho em equipe como provavelmente eles não vão ter no resto do curso porque vão lidar com uma cultura e uma sociedade completamente diferente da dele em termos de acesso a recursos em termos de natureza do conhecimento e mesmo em termos de comunicação então tem sido uma experiência bem interessante nesse sentido como projeto de engenharia introdutório é eletiva muitos fazem sempre tem um envolvimento grande de alunos o grande problema que a gente tem tido com essas disciplinas do Cileb é tempo porque os projetos tem que ser de curta duração um mês dois meses uma idealização no período e efetivação no período de um mês subsequente porque são muito demandantes em termos de presença reuniões etc sempre que eu converso com o professor coordenador dessa disciplina não estou lembrando do nome dessa disciplina hoje mas ele sempre fala que um problema é esse você conseguir desenvolver projetos no período mais longo aí qual é a ideia você desenvolveu o projeto em fases mas aí você não tem garantia da volta dos alunos que desenvolveram a primeira fase e aí o projeto perde continuidade essa ideia de disciplinas em que você usa engenharia no sentido de exercício de criatividade de recursos sem muito conhecimento técnico também foi um que motivou talvez a primeira disciplina que a gente teve no ITA baseada em projeto em que os alunos tinham essa experiência criativa que é uma disciplina de projeto de aeronaves que por sua vez motivou a participação dos alunos nessas competições de aerodesign etc é uma disciplina voltada para o design e que começou com a eletiva e virou uma disciplina obrigatória por demanda e é específica para os alunos da engenharia aeronáutica e é desenvolver avião com nível tecnológico Santos Dumont sem ter visto disciplinas de aerodinâmica estruturas etc é uma iniciativa que tem funcionado há bastante tempo e de forma muito bem sucedida então alguns eu vou falar um pouquinho sobre isso algumas dessas iniciativas conseguem apoio através de patrocínio outras através da associação de ex-alunos do ITA uma associação chamada ITA-EX que tem dado apoio para várias iniciativas claro apoio muito limitado por efeitos legais por razões legais e projetos institucionais em uma instância ou outra também dão algum tipo de apoio projeto de expansão para desenvolvimento de um projeto como parte de inovação numa disciplina mas vários deles por exemplo tem uma de foguetes os alunos arrumam patrocínio a pró-reitoria de graduação que aliás é pobre acho que sou familiar as pessoas acham que tem dinheiro lá para fazer projetos engraçado a gente mal tem dinheiro para pagar as pessoas lá em volta mas enfim essa iniciativa da Rocket Design a gente nunca botou um centavo os alunos todo ano conseguem patrocínio outra olimpíada de programação raramente a pró-reitoria de graduação entra com algum recurso quase sempre os alunos conseguem patrocínio da Embraer do Santander tem umas fontes aí que eles normalmente procuram a gente também tem pensado trabalhado um pouquinho a questão de cursos MOOCs claro não muito com o objetivo de oferecer como atividade de extensão claro não até poderia ser mas mais voltado para melhorar as condições de ensino internas isso é uma coisa que tem sido interessante também isso aqui começou a iniciativa de um professor de matemática o Renan Lima começou com uma coisa pequena ele começou a oferecer é uma história interessante você vê o poder dessa internet um negócio que a gente não leva isso em conta às vezes ele teve uma ideia ele percebeu que os alunos não prestavam atenção nas demonstrações de cálculo ele é bem tradicionalista cálculo no quadro não tem no GIS não tem conversa ele começou a perceber que os alunos não prestavam atenção nas demonstrações mas eram interessadíssimos em resolver os problemas quando ele passava um exercício ele tinha que tirar a turma no laço da sala porque eles queriam ficar tentando resolver então ele falou vou mudar esse negócio não vou mais dar aula teórica começou a gravar vídeos de curta duração amadores vídeos amadores 10 minutos abriu um canal no YouTube começou a gravar e os alunos começaram a melhorar o rendimento ele avaliou a melhora de rendimento porque aí foi uma coisa uma sorte ele já era o professor da disciplina então ele tinha dados de avaliação de instâncias anteriores de oferecimento da disciplina usando o mesmo conteúdo e o mesmo professor e a evolução ele relatou isso aí no artigo a evolução foi assim assustadora a média final aumentou mais de um ponto calculou desvio tudo direitinho ou seja a nova metodologia realmente funcionou e agora ele só oferece assim ele tem mais de 300 vídeos gravados é um negócio gigantesco depois ele profissionalizou entre aspas contratou serviços de câmera através de uma dessas fontes de financiamento é um projeto barato e agora a gente está também por iniciativa dos professores a gente não os professores com base no sucesso dele os professores estão em determinado raio de vizinhança estão implementando também essa metodologia gravando aulas e fazendo aulas de exercício e essa aqui foi a entrada do Ita no Corsera a gente está com três ou quatro cursos no Corsera hoje que são cursos de alguns são de Java então tem um apelo grande um é de controle esse de controle tem uma história mais interessante o professor começou com a mesma ideia vou oferecer os vídeos usando uma plataforma bem formalizada e a aula vai ser para resolver o exercício essa foi a disciplina que teve esse problema que ele avaliou os alunos desmotivados no começo não vendo os vídeos ele voltando para o método tradicional os alunos não gostando e finalmente adotando essa nova metodologia mas olha só as coisas interessantes o curso deve ser um dos cursos de controle mais vistos no Corsera tem mais de 40 mil alunos no mundo é dado em português tem aluno em Moçambique Angola etc então deu um resultado de extensão inesperado para ele mas o principal benefício foi o benefício metodológico o Corsera exige que você siga uma determinada rotina de preparação de aulas estabelecimento de um plano objetivos de ensino etc ele falou que ajudou muito ele como professor a pensar mais no planejamento de aulas e a gente às vezes acha que essas são questões óbvias mas nós como professores com pouco tempo talvez precisamos passar por experiências dessa natureza no atacado não em casos individuais para perceber a importância de você seguir uma determinada metodologia funcionou muito bem para ele outros professores que o ajudaram no curso passaram a seguir uma metodologia de planejamento mais efetiva enfim a gente também tem mantido uma rotina de oficinas docentes com atividade regular já há algum tempo discutindo assuntos de interesse apresentações por professores já tivemos gente o Sérgio Leite já fez apresentação de oficina docente no ano passado logo que a gente começou uma nova leva devemos reiniciar essas oficinas agora nesse semestre aí tem um problema também a gente também não descobriu a fórmula de atrair para as oficinas docentes professores é sempre um grupo de uns 20 que fica orbitando em volta das oficinas entra um ou dois agora a gente vai ter oportunidade de ingresso dos novos professores vamos tentar fazer com que essa cultura de participação aumente proporcionalmente a quantidade de docentes pelo menos essa é uma iniciativa bem bacana essa foi iniciada esse ano uma percepção que a gente tem no ITA é que os professores independente do desejo de adotar metodologias de propor ideias etc eles não conhecem as normas da escola então às vezes pensam na atividade docente como se fosse alguma coisa que não se encaixasse num complexo de normas e regulamentos que tem uma razão de ser então esse reflita são discussões semanais que a gente promove discussões bem curtas uma hora de duração em que a gente trata de temas de interesse da graduação mas na prática do dia a dia prática do dia a dia da administração como é que você resolve uma questão de um aluno sabendo que você tem que cumprir uma norma que te dá um grau de flexibilidade para tentar uma solução satisfatória como é que você resolve questões mais básicas há duas semanas a gente esteve aqui na Unicamp veio o pessoal do ITA da divisão de assuntos estudantis que é uma subdivisão da pró-reitoria de graduação interagindo bastante com o pessoal do PAI e do PAP e a gente relatou SAI-SAP e a gente relatou serviço de assistência educacional e serviço de assistência psicológica apoio educacional e apoio psicológico e a gente relatou uma experiência que a gente tem que é a experiência de você como professor lidar com a situação emergencial envolvendo um aluno um aluno que tem uma crise emocional o que o professor faz que tenha um amparo legal e que seja o correto do ponto de vista de um protocolo então esse tipo de questão a gente tem tratado nessas reuniões e tem sido muito bem sucedido a gente tem que atrair os professores novos para participar disso para que eles entendam a cultura da escola e também saibam como agir em situações pouco para as quais o professor não é naturalmente treinado a rigor não somos treinados para nada mas vamos concentrar só nesse aspecto tem abertura para fazer sugestões mas a gente ainda não conseguiu fazer os professores proporem temas então a gente tem meio que direcionado com base na nossa experiência administrativa a Itaex é uma iniciativa de ex-alunos eles financiam projetos de curta duração e valor baixo tem tido impacto alto no ensino porque embora seja uma iniciativa de baixo valor e bem pulverizada ela permite que a gente apoie ações para as quais a Proreitoria de Graduação não tem orçamento e para os quais não existem mecanismos como por exemplo editais CAP e CNPq para apoio mas a gente segue um modelo profissional de desenvolvimento tem lançamento de edital tem uma avaliação multidimensional uma das dimensões que a gente leva em consideração é o interesse formativo avaliado pelas coordenações de curso entrevistas e um acompanhamento rigoroso que é realizado pelos próprios ex-alunos eles avaliam os projetos eles convidam ex-alunos que tem conhecimento de avaliação de projetos vários tem participado e fazem esse acompanhamento nem sido iniciativa bem sucedida mas a gente está sempre discutindo formas de não cair na zona de conforto porque se é para apoiar ações inovadoras que você não consegue apoiar com a rotina orçamentária tem que se garantir de alguma forma essa inovação tem que se garantir essa novidade e um temor que a gente tem e que já observa algumas instâncias é o temor de você ter projetos que vão se repetindo e se auto financiando caindo na zona de conforto da Itaex precisa de pouco recurso todo semestre entra no edital ganha um dinheirinho para fazer rodar o projeto e nada acontece do ponto de vista de inovação ou de impacto no ensino obviamente depois de um determinado período o impacto não existe mais temos também alguns acordos de intercâmbio e dupla diplomação alguns funcionam melhor outros não tão bem a gente tem tido uma experiência interessante com a Politecnique a Unicamp também tem acordo com a Politecnique de dupla diplomação isso aí para a gente sempre foi uma questão delicada essa questão do acordo com a Politecnique por quê? porque nas primeiras instâncias em que o acordo teve em vigor a taxa de retorno dos alunos foi muito baixa ou seja os alunos basicamente abandonaram o Ita e eram alunos bem classificados geralmente os alunos que entram no processo seletivo da Politecnique que é um processo separado como vocês sabem eles mantêm um vestibular para estrangeiros simplesmente eles eram convidados pela Politecnique e abandonavam o Ita mas essa situação parece estar mudando de um ano para cá a gente tem percebido mais alunos voltando para o Ita na verdade esse ano dos dois que poderiam voltar os dois já voltaram então está tendo um esses programas são difíceis de você fazer uma avaliação a curto prazo então a gente tem mantido outros são muito bem sucedidos esse aqui com a Super Error a gente já tem uma história longa e intercâmbio de fato você tem alunos franceses que vêm para o Brasil tem uma troca efetiva 20 também é um acordo novo que está funcionando de maneira bem suave esse com a Politecnique a gente está tendo um processo de avaliação um pouco mais longo e parece que agora ele está dando os resultados esperados estamos com um aluno da Politecnique também no Ita esse ano então basicamente o que a gente tenta fazer manter esse equilíbrio dinâmico com currículos mais flexíveis e oportunidades para um autodesenvolvimento guiado tratando a questão da integração disciplinar através de vamos dizer assim atividades ou iniciativas que fomentem isso por enquanto sem impor ou sem colocar como diretriz a ser buscada nas coordenações de curso a integração mas por exemplo usando o projeto integrador do programa de formação cumprimentar e inovação a manutenção da base forte é um valor que a gente não quer perder não estamos preocupados em saber se metodologicamente vamos manter os Pgis mas se os Pgis estiver funcionando vamos manter aproveitar o ambiente H8 aproximar os docentes para iniciativas eu gosto eu gosto tem dois eu acho que a gente tem que trabalhar com ação múltipla eu acho que não tem receita de bolo ou bala de prata Nelson Rodrigues unanimidade é burra se está todo mundo dizendo que tem que fazer peraí vamos ter um pouco de cuidado com isso tem que fazer mas tem que fazer em tudo ah destrói sala tradicional só vai ter não tem dá para fazer tudo um pouco adequando-se ao interesse de formação e eu me lembro de um artigo desse autor aqui Mark Fallon esse artigo saiu uns 4 ou 5 anos atrás e é sobre na Times Higher Education e é um artigo curto de uma página e meia em que ele o título é there is no place for introverts in the academy então temos que ter um pouquinho de cuidado com essa questão de participação ele coloca o exemplo de uma sala de aula na China ele foi assistir uma aula e ele ficou impressionado com a quantidade de alunos que levantavam a mão para opinar era uma aula participativa aí descobriu depois que a avaliação da turma era pelo número de vezes que a mão era levantada aí é fácil você transformar uma aula participativa em uma coisa realmente participativa então é exatamente é assessment driven learning então é interessante eu acho que a gente tem que questionar um pouquinho determinados modismos e botar o pé no chão nada longe de mim na verdade eu sou um proponente de você usar metodologias ativas e trabalhar com elas nas instâncias adequadas eu acho que ensino de engenharia precisa desse contexto de engenharia mas tem que ter espaço para outro tipo de aprendizado também para uma atividade reflexiva para segurar um pouquinho essa ânsia pela bala de prata né e meta avaliação eu acho que é um elemento fundamental meta avaliação no sentido da gente captar as avaliações realizadas com a utilização dessas iniciativas e possivelmente colaborações interinstitucionais de avaliações metodológicas e produzir uma meta avaliação ou seja uma avaliação baseada nessas avaliações que dê condições de propor ou não recomendar determinadas ações determinados cursos em determinadas disciplinas ou para determinados grupos de alunos enfim não sei se eu ajudei mais ou atrapalhei mais eu acho que ficou muito claro que os problemas que a gente tem no ITA são problemas provavelmente em muitas instâncias parecidos com os problemas que vocês tem aqui na Unicamp particularmente em ensino de engenharia a gente não tem o problema da evasão que é um problema muito comum e talvez é prevalente nas instituições públicas de ensino mas outros problemas no que se refere ao contexto do ensino de engenharia em particular e ensino de uma forma geral eu acho que a gente compartilha eu acho que uma discussão uma colaboração a respeito é sempre bem vinda obrigado a todos obrigada Carlos acho que foi você tocou em muitos pontos que vão levantar muitas dúvidas eu vou pedir para as pessoas que queiram começar a conversar com o Carlos se apresentarem dizer em seu contexto e um pouco assim o que que anda doendo no calo vamos lá coragem Carlos bom dia obrigado pela visita eu sou o Daniel da faculdade de ciências aplicadas Unicamp de Limeira eu vi no último slide você falou das disciplinas integradoras esse é um desafio que a gente está tendo muito grande nessa integração disciplinar lá como isso é feito no ITA como vocês tem tido sucesso ou não como que é a experiência lá então a gente não tem atacado ainda essa questão da disciplina integradora a gente não tem procurado sistematicamente propor na história da nossa evolução curricular propor disciplinas integradoras está no plano daqui a três anos o que a gente está fazendo agora como é que foi a história a gente tinha um currículo seriado então o primeiro passo foi garantir algum nível de flexibilização no currículo isso a gente conseguiu com a implementação das disciplinas eletivas que hoje são parte substancial do currículo e trouxeram alguns benefícios acoplados como eu te falei aquela questão dos programas de formação complementar etc a segunda fase foi a introdução das atividades complementares então existia uma energia de desenvolvimento de projetos etc no H8 no dormitório dos alunos e outras iniciativas iniciação científica etc para os quais já havia uma demanda de integração no currículo então a gente criou o conjunto de atividades complementares para promover essa integração das atividades do alunado ao currículo formal e também para trazer as disciplinas de humanidades como participantes desse de um currículo efetivo de um currículo contribuinte para a formação do aluno para além da formação conteudística o que a gente está fazendo agora e a ideia é fazer isso ao longo de dois anos três anos é pegar o currículo atual e estabilizar ele é pesado ele nunca vai estabilizar currículo mas refletir sobre ele então a gente fez um monte de mudança nos últimos anos a gente está nesse exato momento fazendo um estudo de evolução de carga horária por algumas razões que não vale a pena comentar aqui a gente percebeu mais do que nunca nesse ano que existe um conflito entre calendário oficial carga horária prevista oficialmente e o que os alunos e professores reportam a respeito das cargas horárias por exemplo a gente tem situações de períodos do semestre letivo em que os alunos tem uma carga de trabalho absurda e o uso de metodologias ativas contribui para amplificação desse problema porque tem entrega os alunos falam entrega eles mudaram o nome antigamente era projeto relatório ontem mesmo eu estava conversando com o diretor professor eu tenho entrega grande para amanhã me assustou esse nome entrega grande parece que é um estivador que tem que pegar uma carga de trabalho do navio me assustou o uso desse termo então tem alguma coisa errada tem um problema de balanceamento então a gente está agora focado nessa questão da compatibilização do currículo que aparece no catálogo com aquelas cargas horárias de mentirinha principalmente de atividades em casa com o que realmente acontece e aí claro passar dessa fase de diagnóstico a gente tem que executar ações a disciplina x y z passa um viradão de 12 horas para os alunos fazerem de madrugada não consegue assistir aula no dia seguinte não pode acontecer isso pega é super importante esse trabalho distribui isso em etapas ao longo do semestre isso aí é claro é um trabalho de formiguinha porque vai envolver coordenador com professor isso aí não é pro grade que vai resolver não vou ficar conversando com professor de 50 disciplinas olha diminui a carga isso aí é o coordenador que tem que fazer então vai levar um pouco de tempo quando a gente completar essa fase aí sim a gente vai pensar mais fortemente nessa questão da integração curricular mas já tem iniciativas isoladas de integração curricular então por exemplo a gente tem um professor que ficou está fazendo um pós-doc ensino ele ficou impressionadíssimo com a experiência que ele teve ele ficou um tempo na universidade de Tuente em Tuente é tudo desenvolvimento de projeto é uma universidade muito inovadora nesse sentido e ele falou olha dá pra gente fazer uma integração de disciplinas de aeronáutica num semestre e testar o modelo ou seja integra a disciplina de aerodinâmica com estruturas com propulsão propõe um projeto pensa como é que esse projeto vai contemplar todos os conteúdos e competências que hoje são contemplados nas disciplinas em isolamento e propõe um semestre integrador então a gente está nesse estágio ainda ainda não começamos a tentar institucionalmente propor as coordenadorias projetos integradores nos currículos na FCA a gente tem sentido assim as disciplinas que poderiam se casar às vezes não se casam dentro de um semestre então o nosso aluno ele não consegue amarrar a disciplina por exemplo sei lá processo de fabricação com usinagem com metrologia dentro de um semestre para conseguir amarrar os conceitos das três juntas ele aprende processo de fabricação no semestre no semestre ele meio que esquece aprende usinagem no semestre seguinte esquece aprende metrologia no semestre seguinte esquece a gente não conseguiu ainda amarrar disciplinas ou conceitos dentro de um semestre que o aluno enxerga no final ele fala assim mas por que eu aprendi processo de usinagem e metrologia não porque você vai no final fabricar um produto e tem que indegar tudo isso eu acho uma opinião minha que as caixas tem que ser desmontadas primeiro as caixas das disciplinas se não a gente eu acho que dá para você pensar em áreas usinagem e tal mas eu acho que tem que ter algum esforço também eu não sei a experiência tua está confirmando essa impressão de que não é simplesmente pegar as caixas resistentes e tentar montar tem que ter essas caixas tem que ser desarmadas e reintegradas de alguma outra forma possivelmente com outras caixas a imagem que eu uso para isso são duas coisas uma coisa é um quebra-cabeça outra coisa é fazer bolo quebra-cabeça você bota uma pecinha do ladinho da outra bolo não você jogar a farinha e não misturar direitinho não fizer não funciona eu tenho um slide que tem o bolo de um lado sendo batido e do outro o quebra-cabeça oi cara tudo bom Renato da engenharia elétrica muito legal ver os frutos todos ver que vocês avançaram um monte em um monte de coisa e a minha pergunta é mais quase que política do que pedagógica que eu estou num processo de a gente está tentando fazer uma discussão curricular lá na elétrica e eu fiquei muito feliz também pelo que eu entendi da sua conversa vocês fizeram uma coisa parecida com o que eu estou tentando vender lá quer dizer primeiro você tem que flexibilizar o currículo para depois você tem que tirar o mato para depois plantar as coisas porque com o mato você não consegue plantar nada e agora é um processo que é está sendo muito complicado de convencimento de de aprovação das ideias e vamos o que que vira eletivo o que não vira eletiva então eu não sei se você tem um pouco essa experiência de como é que foi o encaminhamento dessas mudanças lá na origem ainda para a gente pelo menos a gente está lá no comecinho ainda como é que foi o encaminhamento para que isso tenha sido bem sucedido como é que os professores abraçaram isso como é que funcionou o negócio vamos lá Renato vou dar uma resposta meio cínica eu quando era coordenador da comp comecei a implementar as disciplinas eletivas e as atividades complementares então começaram com uma iniciativa intra curso aí é claro é muito mais fácil você convencer os pares próximos do que colocar isso num formato institucional não sei mas assim agora já tinha já tinha o que talvez a gente tenha conseguido aproveitar bem foi o fato de que já tinha gente em posições de coordenação em outros cursos fazendo coisas parecidas com nomes diferentes por exemplo curso de engenharia aeronáutica é um curso que sempre propôs isso é histórico sempre propôs disciplinas experimentais integração teoria prática etc então quando a gente começou a trabalhar institucionalização dessas ideias eletivas atividades complementares já tinha um grupo em outros cursos com propostas parecidas aí a questão foi mais simples a gente uniformizou nomes inclusive tinha eu me lembro que tinha na época um conflito até no nome tinha gente que dizia não é disciplina optativa não é eletiva até isso virou mas já existia optativa então foi uma questão de você sincronizar nome agora eu não sei eu tenho impressão que é difícil você avaliar quando é que um esforço isolado ele vira um movimento institucional aí eu concordo com o Marcelo o fato do ITA ser uma instituição menor na pior das hipóteses torna a comunicação mais rápida e mais fácil a gente tem mais chance de se reunir com as pessoas e encontrá-las no corredor e eu acho que isso como essas ações tem que ser tempestivas você não pode demorar é é é para fazer a proposta ou para aproveitar um determinado clima positivo eu acho que isso ajudou um pouco a gente nessa implementação agora longe de dizer que está tudo uniforme por exemplo a gente tem cursos em que a introdução das eletivas até hoje tem sido uma coisa penosa pode eletiva mas não pode semestre tal mas aí o que acontece quando você vai na reunião da congregação está todo mundo jogando de um lado e tem um curso ou dois cursos que estão com uma proposta diferente o mais fácil é você conseguir convencer o seu curso a adotar uma política comum mas eu acho que o tamanho ajuda um pouco não sei não sei se eu consigo ter a pretensão de dar uma recomendação uma instituição pessoas tão competentes como a Unicamp eu acho que para a gente funcionou isso funcionou buscar as pessoas nos outros cursos que tinham que tinham o mesmo viés de pensamento mesmo trabalhando com temas ligeiramente diferentes e fazer com que elas se unissem em torno de ideias parecidas e depois incorporar isso como atividade institucional foi de baixo para cima mas foi quase como uma ação de maioria e funcionou só fazer um comentário em relação a isso uma experiência que aqui na Unicamp eu acompanhei de perto foi uma mudança curricular da medicina que aconteceu no ano 2000 elementos de sucesso elemento número um a reforma surgiu por causa dos estudantes que se organizaram para estudar quais seriam as propostas de onde queriam ir e claro quem estava na gestão na época era simpático a causa abraçou a causa isso virou um grande evento para repensar o ensino de graduação a partir dessa proposta trazendo gente daí de fora que a faculdade subsidiou mas o elemento de gestão de sucesso é que daí a diretoria nomeou uma comissão supra departamental que tinha uma parte de elementos que eram representantes do departamento que os departamentos indicavam e uma parte de elementos que a própria diretoria definia essa comissão supra departamental com presença de alunos virou uma comissão que se reunia semanalmente durante um ano para discutir o currículo do primeiro ano ao sexto ano começando do primeiro para o sexto exatamente nessa ordem e toda a decisão da grande conformação em módulos e não em disciplinas pensando como módulo de juntando tentando integrar tentando porque estar no módulo não quer dizer que as pessoas atuem integradamente ao fazer isso a gente conseguiu fazer uma mudança de currículo em que daí os departamentos tiveram que entender que tinha uma coisa supra departamental que dizia que esse era o currículo que a faculdade de ciências médicas queria que fosse feito então ainda que houvesse opiniões divergentes tinha o respaldo institucional tinha o respaldo de gestão mas ele foi bastante construído é uma experiência bem específica uma pergunta Carlos que eu ia fazer para você um pouco nessa linha é como é que você trabalha como vocês têm trabalhado com essa coisa de passar uma mesma visão vamos dizer assim para as pessoas quer dizer estamos todos vendo o mesmo túnel a mesma luz no fim do túnel porque a grande questão eu acho às vezes na graduação é que cada um está enxergando um túnel diferente no fundo no fundo as imagens objeto de formação são diferentes isso depende muito das pessoas a gente hoje tem uma configuração de coordenações de curso eu acho a gente nunca sabe quem nasceu primeiro se é o ovo ou a galinha eu fico pensando temos sorte de ter um grupo de coordenadores que estão mais ou menos antenados com essas necessidades quando você restringe a área de engenharia o bombardeio cultural eu estou falando bombardeio e isso coloco de forma positiva não de forma negativa sobre a necessidade de repensar os modelos de ensino já é algo muito bem estabelecido e entrou com muita força eu me lembro que quando a gente começou o grupo de trabalho há 5, 6 anos atrás foi a época que a gente começou essa colaboração com a Unicamp também havia uma reticência muito maior do corpo docente isso era evidente hoje você raramente ouve uma opinião discordante sobre a necessidade de reforma as pessoas não sabem como fazer isso mas reconhecer o problema é o primeiro passo talvez o mais importante então tem uma certa uniformidade de pensamento as coordenações de curso por maiores que sejam as diferenças ideológicas ou de pensamento relativo a ensino todas reconhecem a necessidade de ter um ensino mais contextualizado para a realidade da engenharia alguma coisa mais próxima do modelo da medicina em que isso é clássico historicamente a medicina sempre foi um curso contextualizado você não aprende medicina na teoria não existe medicina teórica e não deveria existir também a engenharia puramente teórica a engenharia é fazer coisas projetar coisas então a gente tem essa certa identidade entre os coordenadores e também no corpo docente entre os alunos nem se fala quase que o entusiasmo pelas novas iniciativas de ensino etc como eu falei para vocês dando aquele exemplo nem sempre esse entusiasmo se efetivando numa implementação mas isso se conserta uma iniciativa que no primeiro momento não dá certo você mexe aqui mexe ali acaba funcionando acaba gerando uma cultura eu não tenho uma resposta realmente para isso para como é que você faz com que institucionalmente a iniciativa ou as iniciativas decolem mas eu acho que na engenharia mais e mais se reconhece essa necessidade a gente está agora num momento de rediscussão das diretrizes curriculares que vão fortalecer as diretrizes atuais já falam na questão das competências etc que vão fortalecer esse negócio do aprendizado baseado em competências etc vamos colocar à parte toda essa discussão teórica de que não existe na verdade uma oposição entre aprendizado por competência e por conteúdo são simplesmente formas diferentes de ensinar mas isso não é para que você faça as pessoas se mexerem e trabalhem com conceitos novos e comece a se preocupar com a questão do ensino você tem que ter o gatilho e eu acho que o gatilho no nosso caso foi talvez o grupo de trabalho de ensino de engenharia que a gente montou há alguns anos foram talvez essas iniciativas que começaram isoladamente talvez a gente não tenha quantificado de forma apropriada quão importante foi a participação nessa colaboração com a Unicamp Unifei e a ida a Harvard como falei para vocês do ponto de vista técnico a gente não viu nada de novo lá mas do ponto de vista de entusiasmo e efeito multiplicador foi um efeito muito claro no retorno então é difícil eu acho que é multifator esse negócio eu acho que você casa o momento com ação exógena na engenharia essa ânsia evidente de reforma do modelo com ações endógenas pessoas que vão se articulando e vão começando a fazer as coisas acontecerem eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter uma ideia mais clara de como é que esse movimento se alastrou e se consolidou mas agora é difícil boa tarde bom dia perdão ainda não é boa tarde meu nome é Leonardo da coordenadoria do curso de engenharia de telecomunicação de Limeira bom os colegas tocaram um aspecto muito importante que é como conseguir as coisas porque você usou uma palavra que eu sublinhei na sua apresentação que desde o início você disse que o ITA foi um modelo de ruptura com respeito ao que estava estabelecido eu acho que essa palavra é chave é ruptura mesmo e essa ruptura ela tem uma inércia muito grande e uma resistência muito grande tudo o que significa ruptura é complicado para implementar a realidade do nosso curso é exatamente parece ser a mesma que a do curso de engenharia elétrica é uma resistência muito forte de vários professores a aceitar o problema e não adianta expressar números extremadamente alarmantes como por exemplo que na última formação na última graduação na última formatura de nosso curso foram quatro alunos os que se conseguiram formar em anterior foram três então parece que esses dados assim assustadores impressionantes não impressionam a ninguém muitos professores acham que não o problema é dos alunos não é nosso problema e todos nós sabemos que não é verdade então o problema é sério se falava de primeiro conscientizar as pessoas de que isso aqui não é um modismo porque é enxergado como um modismo agora querem nos vender essa moda eu não acho que a coisa vira moda o negócio já virou necessidade urgente necessidade urgente e a palavra urgente é complicada porque essas mudanças não acontecem como você está falando de um dia para outro mas o negócio está virando já questão de operação urgente há que salvar isso então é muito preocupante realmente e lamentavelmente poucas pessoas vieram assistir sua palestra ninguém está importando poucos se importam com isso então é muito sério a barreira que tem que ser quebrada o professor Eliana acaba de dar uma dica porque a gente aqui eu pelo menos estou aqui buscando dicas e essa é a pergunta que vou fazer então a dica que ela acabou de dar de como fazer que a coisa aconteça como criar esse movimento um pouquinho espontâneo e um pouquinho pressionado também porque senão não adianta foi interessante agora eu quero perguntar sobre outro problema que é o seguinte o ensino de problemas o ensino de projetos ele implica provavelmente mais trabalho para o docente ele vai fazer que o docente saia de sua zona de conforto que é disculpe minha palavra grosseira qual é a zona de conforto a zona de conforto é vomitar lá na sala de aula um monte de conteúdo e depois colocar uma prova que eu corrijo em um dia e acabou e resolvi já saí disso essa é a zona de conforto em que está todo mundo e poucas pessoas querem sair disso eu aplico duas provas aplico três provas reprovo todo mundo claro porque eles não sabem nada são alunos que não prestam e acabou e acabou meu problema com o ensino e me dedico ao que eu quero que é pesquisar e outras coisas que são mais agradáveis essa é a realidade dura e crua que se vive em muitos lugares você falou de duas coisas que me interessam muito de dicas uma primeiro como valorizar os professores que abracem essas ideias porque eles vão ter que trabalhar mais e vão pesquisar menos e vão publicar menos indudablemente e segundo como resolver o problema do por exemplo problemas pontuais que surgem por exemplo alunos que se encostam em outro quando tem que resolver um problema se coloca resolver um problema em grupo que é uma ideia muito bonita mas a realidade é que acabei de colocar uma iniciação científica com dois alunos e um se encostou no outro e o outro não fez nada são realidades como resolver isso se vocês já passaram obviamente por isso esse é um problema que gostaria de escutar e a outra como resolver esse problema do volume de carga que se multiplica porque se você está orientando três, quatro, cinco, seis dez projetos em uma turma de 50 alunos como é que se avalia se vocês continuam com a velha ideia de provas ou se o sistema de avaliação mudou e um problema que você já se refiriu mas também é interessante voltar a tocar é o seguinte alunos me dicen professor eu não consigo estudar porque eu vivo fazendo relatórios eu não consigo estudar ou seja como como gerenciar esse processo porque os professores têm autonomia de colocar quando vão a receber as entregas seus projetos como gerenciar um modelo de ensino que não é baseado em provas que estão estabelecidas em uma data determinada isso é um grande desafio então são várias coisas que eu queria escutar dicas vamos ver se eu consigo sumarizar o que a gente tem tentado fazer frequentemente até sem interferência direta da pró-reitoria de graduação a experiência que a gente tem ouvido primeiro eu queria chamar atenção para um ponto que você levantou sobre essa questão da urgência da mudança e essa questão da urgência da mudança ou seja se essa questão de melhoria do ensino de engenharia estou falando caso específico da engenharia mas acho que se aplica talvez a vários outros cursos quanto mais tempo a gente levar para tratar essa questão de forma séria mais fácil vai ser as propostas modernizadoras entrarem como modismos aí no sentido negativo do termo porque como você mesmo falou não é simplesmente pegar a PBL faz assim legal vou aplicar em sala de aula não tem toda uma parte de preparação de aula preparação do projeto identificação do projeto com conteúdo forma de avaliação e aí o risco que a gente corre no aspecto de tentativa de uma mudança efetiva é exatamente reforçar a posição excessivamente conservadora por quê? porque aí dá força para o discurso isso é só modismo não se for mal aplicado e for aplicado de forma emergencial realmente não vai resolver absolutamente nada então é um ponto que eu acho que até reforça essa ideia do tratamento urgente porque o tempo está passando e a implementação dessas metodologias ativas o tempo de implementação delas não muda elas exigem estudo exigem preparação definição de instrumentos avaliativos etc como é que a gente está atacando aí sim entra a medida de força entre aspas como é que a gente está atacando a questão da disponibilidade do professor para atuar fortemente na graduação bom eu acho que uma das razões que o reitor me indicou para a pró-reitoria de graduação foi sinalizar para a escola que o modelo de progressão ia modificar porque eu era um grande proponente disso daí no ITA sempre fui pesquisador e tal parará tenho uma carreira acadêmica na área de pesquisa então eu poderia de dentro criticar o modelo outros professores que eram mais voltados para o ensino de graduação em que ensinavam com grande competência mas que não tinham uma carreira tão forte em pesquisa tinham a opinião desvalorizada porque é um cara de fora que está falando então eu posso quase que afirmar que uma das razões que o reitor me escolheu foi é um cara de dentro um pesquisador que acha que tem que mudar esse modelo de progressão já coordenou o grupo de trabalho etc etc de ensino então vai sinalizar para a escola que o modelo de progressão vai mudar tanto que eu também fui chamado para a comissão que está estudando a mudança do modelo de progressão e isso a gente vai implementar já está em fase final só falta agora calibrar a pontuação um modelo de progressão em que a quantidade de pontos para a atividade de pesquisa e para a atividade de ensino vai ser a mesma como a gente vai pontuar dentro de ensino cada item isso é que está em discussão agora mas vai ter o mesmo peso extensão está com um peso um pouquinho menor está da ordem de vir mas é 30 30 20 e isso vai aparecer como é que isso vai aparecer no Ita no ano passado essa comissão que é independente da comissão de competência comissão de competência que julga as progressões progressão funcionária vocês devem ter o equivalente aqui na Unicamp então foi montada essa comissão independente supra departamental para propor esse modelo a gente já encaminhou discussões para o corpo docente ao longo do ano passado e essa proposta vai aparecer como uma proposta à congregação e claro a gente já vai articular com coordenadores de curso etc etc a apresentação dessa proposta com um apoio grande porque a gente tem coordenações de curso que também concordam com essa necessidade de valorizar a atividade de graduação então a expectativa da gente é que isso daí crie a médio prazo um melhor balanceamento note bem a gente não vai exigir super homem o cara que publica 50 papers e faz 500 inovações no ensino todo ano ele vai seguir uma linha mas pelo menos a gente vai dar oportunidade para o professor que atua mais fortemente na graduação se dedicar de verdade à graduação e ser premiado por isso eu diria que essa é a única medida de força vamos dizer assim no sentido de implicar uma mudança normativa que a gente vai implementar só que tem uma coisa interessante só o fato as pessoas ficam te perguntando no corredor e aí já mudou o modelo de progressão? não, não tem que passar na congregação só o fato de você criar uma cultura em que as pessoas estão com a perspectiva de que isso vai acontecer já muda o ambiente já mudou você já vê professores que claramente são professores que estão se dedicando à graduação com inovações com pós-doc aqui com iniciativa lá não necessariamente às vezes sacrificando a carreira de pesquisa mas já mudou a cultura isso aí é evidente se a gente parasse hoje e falasse olha não vamos conseguir implementar em três anos já teria surtido um efeito mas é claro que a gente quer efetivar isso daí tua outra pesquisa tua outra pergunta foi sobre essa questão do gerenciamento do tempo essa ação eu acho que é microscópica eu acho que não adianta você implementar ou tentar implementar políticas de alto nível tentando regular quanto que o professor dedica a a elaboração de projetos ou quanto que o professor estima o tempo do do aluno para realizar um projeto etc o que a gente está fazendo é essa linha que eu te falei estamos fazendo um estudo bem basado a gente contratou um técnico para fazer isso fazer um estudo da evolução curricular ele vai entrevistar alunos vai fazer uma pesquisa de clima até foi conversado aqui com o pessoal de vocês entre os alunos para levantar essas maluquices do aluno que chega e fala estou com entrega para amanhã não posso fazer isso não posso fazer aquilo e essa questão da entrega isso é um negócio que me assusta porque você vê claramente uma carga de entrega de projeto e relatório que não dá mesmo tempo para o aluno estudar as pessoas tem que acreditar que está ficando inviável é muito projeto e todo professor olha só eu tenho uma experiência que foi o que me chamou a atenção para isso pela primeira vez há uns 3 ou 4 anos atrás eu dava uma disciplina de matemática computacional super caretinha matlab disciplina super fácil matemática computacional para os alunos que estão em cálculo 3 cálculo 4 é para fazer com o pé nas costas já sabiam programação do primeiro ano a disciplina de segundo ano matemática computacional simples básico primeiro bimestre uma maravilha notão todo mundo indo bem começou o segundo bimestre os alunos a alma dos alunos foi embora tinha um conjunto de desfalecidos em sala de aula e foi assim foi um negócio tão abrupto o que houve disciplina não está mais difícil era uma demanda do projeto da disciplina tal e eles entusiasmados com esse projeto não é que eles estavam não estavam entusiasmados mas tem um desbalanceamento aí uma ação está impedindo a outra então imagina juntar isso com um projeto disso projeto daquilo fica uma coisa inviável fica uma coisa inviável essa ação tem que ser microscópica a gente vai fazer o levantamento identificar o problema em nível coordenadoria de curso quem vai ter que destrinchar e fazer o tratamento das disciplinas individualmente vão ser os coordenadores e aí a gente vai querer resultado olha quais foram as disciplinas que tinham problema tal 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 essa aqui tem um projeto de 50 horas que o cara tem que fazer em dois dias 50 horas em dois dias deve até ter isso mesmo não duvido nada qual é a solução como é que vai espalhar isso aí a gente tem umas situações é um negócio que é quase surreal e isso aconteceu agora no meio desse semestre a gente apertou o cumprimento de calendário tanto para aluno quanto para professor calendário letivo termina no dia tal então as notas tem que ser entregues até uma semana depois aí o que que o que que isso revelou o que que isso chafurdando trouxe à tona um monte de disciplinas em que os professores adiavam a entrega dos relatórios para depois do final do período letivo quando os alunos já deveriam estar no período de férias deles de meio de ano ou seja esses alunos não estavam de fato tendo férias estavam entregando relatórios no período de férias já explicando porque que eles já chegam no semestre seguinte cansados então vamos discutir no calendário redução de férias né se é esse o problema né mas enfim legal aí a gente fez entrevista com os alunos centro acadêmico o que que está acontecendo por que que vocês estão entregando relatório depois ah não é porque tem muita coisa a gente pede para os professores entregar depois mas porque esses relatórios são pesados não não a gente pede exatamente para os professores que são tranquilos porque aqueles que são rígidos os que pedem fazem as piores demandas são aqueles que não alteram o calendário então não adianta nem você ir em cima como coordenador dos professores que estão relaxando o prazo os que estão cumprindo direitinho é que estão são a causa do problema a causa do não cumprimento do calendário é o aperto excessivo que determinados professores estão fazendo o aperto excessivo é um exagero do professor não talvez precise mesmo o desenvolvimento de relatório naquele nível de profundidade quem sou eu para julgar a necessidade da disciplina mas distribui esse negócio não precisa fazer um massacre intensivo de um dia então isso que a gente vai colocar os coordenadores para tentarem minimamente racionalizar o problema é o seguinte os meninos respondem e também tem uma coisa cultural que a gente tem que ter cuidado também porque tem uma coisa da resposta e do aluno não reclamar porque não eu sou aluno do ITA eu tenho que aguentar eu sou aluno da Unicamp eu tenho que aguentar aí depois fica os nossos serviços de assistência educacional com o menino acabado Carlos obrigado pela visita pela palestra Flávio da Engenharia de Alimentos eu estive no grupo do LASPAL naquela época bom na época quando eu voltei nós temos quatro departamentos na faculdade eu consegui transmitir o que a gente viu em três departamentos teve um que não quis nem ouvir depois disso eu acabei deixando a coordenação de graduação e acabei entrando na diretoria associada que a gente está largando agora então um período de quatro anos onde a gente tentou mudar radicalmente o nosso o nosso currículo em si então um pouco aquilo que o Renato comentou ali explicar um pouquinho porque que a gente avançou nesse sentido bom primeiro que o nosso currículo era absolutamente engessado nenhuma disciplina eletiva e nesse período de 2012 2014 que teve aquele avanço enorme do Centro Sem Fronteiras a gente começou a ter o retorno de diversos alunos que falavam puxa o que é isso que nós estamos fazendo aqui se lá é tão diferente tão melhor tão mais interessante porque que isso não pode ser feito aqui então um dos gatilhos que a gente conseguiu no início da gestão em 2014 para poder avançar para um currículo diferente foi muito o aluno um pouco do que a Eliana comentou lá na medicina que foi um movimento não sei se foi não sei mas o nosso foi meio muito encabeçado pelo Centro Sem Fronteiras agora a gente teve que juntar uma série de nuances para conseguir ter esse efeito positivo um deles foi colocar um coordenador de graduação na época um pouco rude vamos dizer essa palavra assim um pouco mais velho inclusive já aposentou o Celso mas muito muito forte com apoio muito forte nosso da diretoria para fazer uma mudança curricular e fomos implementando aos poucos algumas coisas em nível de congregação como por exemplo vamos criar algumas disciplinas eletivas que não fazem parte da grade atual porque não tem disciplinas eletivas mas está criada a figura da disciplina eletiva qualquer professor pode criar a sua fica como essa curricular nesse momento depois aprovamos isso depois aprovamos algumas disciplinas de iniciação científica que nós não tínhamos fica como essa curricular um pouco nesse sentido que você comentou aqui de currículos mais flexíveis montamos eixos interdisciplinares para esse currículo novo que ainda não entrou o currículo já está aprovado em congregação mas deve entrar a gente vai começar a ter a possibilidade de se preocupar com as coisas que você hoje está reclamando de ter excesso de entregas isso para a gente é um sonho eu estou assim eu estou esperando por esse momento de começar a ter esse tipo de problema e tem outras questões que eu não vou nem entrar porque você já respondeu várias delas ah não faltou uma qual que é a porcentagem que vocês têm de carga horária dentro do curso de disciplinas eletivas isso é mais ou menos uniforme para todos os cursos e qual que é a porcentagem daqueles créditos que são de iniciativas dos alunos etc vou ter que dar um educated guess porque varia um pouco de curso para curso deixa eu ver atividade complementar da ordem de 200 horas a gente para as atividades complementares a gente usou uma estratégia de convencimento aos coordenadores de redução de carga de estágio o ITA uns 10 anos atrás não cumpria a lei de estágio 10 anos menos tempo e aí apareceram não temos que ter estágio está na lei carga mínima de 60 horas aí botaram 300 35 para garantir que estava cumprindo eu acho aí todo o curso estava com essa carga de estágio 300 horas 250 e tal então o que a gente colocou para os coordenadores os alunos já tem muita experiência de projeto de engenharia nas iniciativas em outras ações eles precisam dessa experiência do ambiente de trabalho estágio mas coloca estágio em alguma coisa próximo da carga mínima e o resto põe como atividade complementar complementar a nossa primeira ação na computação quando a gente não tinha ainda formalizado a atividade complementar foi colocar uma carga mínima de estágio com a possibilidade do aluno fazer mais horas que seriam contabilizadas como essa atividade complementar depois a gente formalizou a atividade complementar só que curiosamente hoje é porque a cultura demora para entrar os alunos parece que não conhecem muito que pode fazer outras coisas não precisa fazer mais estágio então ainda estão com aquela herança herança inicial de atividade complementar é carga adicional de estágio tem outros outros problemas aí ligados a estágio que a gente já conversou mas enfim eles não estão diversificando ainda muito as oportunidades de complementação da carga horária eletiva varia muito de curso para curso a gente tem vamos pegar só a parte do curso o curso fundamental ainda é eminentemente disciplinas obrigatórias os dois primeiros anos nos cursos profissionais olha se a gente tem cinco a seis disciplinas por semestre das quais um ou duas pelo menos por semestre ou às vezes mais três na eletrônica eu acho que tem um semestre que é só eletiva eu diria que tira o fundamental os três anos seguintes da ordem de 25% a 30% de carga de eletivas hoje é bastante é bastante é uma carga razoável os dois primeiros anos é dois de cinco esse aí é bem seriado o profissional é que tem essa isso Carlos tudo bom Rickson da física e vou puxar acho que um assunto você começou agora até falar mas você conta um pouco você disse que Maria das grandes alterações que vocês fizeram está na parte profissional no ciclo profissional bom eu tive no ITA em 2014 e praticamente na divisão fundamental e sei que algumas iniciativas também foram tomadas lá e e algumas tentativas estavam acontecendo na minha visita o ITA foi nessa direção talvez a minha primeira pergunta acho que passa um pouco para isso você poderia comentar um pouquinho das iniciativas que tem sido feitas na divisão fundamental e enfim os resultados que você tem acompanhado o fundamental tem uma característica interessante a gente teve pouca alteração curricular no fundamental mas a maior parte das inovações de ensino foram no funde não foram nos cursos profissionais além dessa da matemática que eu te falei eu diria que a gente teve um programa talvez o dos CLEBS uma outra que me vem a mente muito facilmente foi a reestruturação do departamento de química mudou completamente formação em química no ITA eram duas disciplinas uma basicamente de química inorgânica outra de química orgânica e processos totalmente baseado em projeto hoje então são duas disciplinas mas os alunos desenvolvem projetos que são projetos de pesquisa que envolvem pesquisas envolvendo materiais compostos etc se integram com projetos da engenharia aeronáutica frequentemente principalmente nessa área de materiais então o departamento de engenharia química virou um departamento de disciplinas baseadas em projetos embora formalmente as disciplinas estejam lá com os mesmos nomes e cargas horárias de sempre mas são disciplinas completamente diferentes do que as que a gente tinha 3, 4 anos atrás na física a gente teve também alguns desenvolvimentos inovadores ainda alguns não totalmente estabilizados mas um espírito inovador muito claro que já vinha de vários anos na parte de simulação de processos físicos já tinha uma tradição do professor Silvério lá da física mais professores se envolveram com ações da mesma natureza a professora Lara que participou com a gente lá do do evento do Last Power em Harvard e há outra iniciativa recente para uma das disciplinas de física um conceito de main class os professores se juntaram os 4 professores davam uma aula expositiva e uma sequência de aulas que depois era basicamente resolução de exercícios e desenvolvimento de projetos então era uma concentração de aula expositiva duração mais curta duas horas geralmente dada por um professor que tem uma oratória melhor um discurso mais entusiasmante para os alunos e o desenvolvimento de atividades eu não sei essa atividade foi implementada essa metodologia foi implementada pela primeira vez no ano passado eu não sei se os resultados foram efetivos eu sei que uma iniciativa similar em probabilidade estatística foi muito bem sucedida os alunos gostaram muito da mudança e os resultados foram muito bons era uma aula expositiva uma aula de exercícios e uma aula de programação mas realmente o fundamental tem sempre alguma coisa acontecendo e agora a gente está fazendo uma discussão curricular no fundamental que conversei com a com a presidente da comissão de currículos na semana passada e ela me falou que está super adiantado que é uma mudança do fundamental para uma estrutura em que o primeiro ano é comum a todos os cursos e o segundo ano é separado por grandes áreas eletrônica computação mecânica aeronáutica mecânica aeronáutica aerospacial civil então parece que vamos ter uma proposta de alteração curricular forte no fundamental o que para mim pessoalmente é uma coisa surpreendente que talvez reflita essa mudança geral de clima há 10 anos atrás era melhor nem tocar no assunto bom dia Carlos meu nome é Marco Antônio eu sou professor da faculdade de tecnologia da Unicamp de Limeira e aqui na aqui em Campinas eu coordeno o GGTE que é um órgão que promove o apoio ao uso de tecnologias educacionais aos docentes o GGTE por exemplo ele tem um trabalho de integrar o AVA mudo as disciplinas de graduação e pós-graduação então a cada semestre de forma automática qualquer disciplina criada pelas unidades de ensino automaticamente tem um um ambiente virtual para para dar sequência a ela eu começaria são três questões rápidas então eu começaria perguntando se há algum órgão similar no ITA bom também não falei muito do GGTE mas que promova o uso de tecnologias educacionais computacionais para disciplinas de graduação você comentou que o Coursera também foi recentemente fizeram uma parceria recente junto ao Coursera e falou por exemplo da disciplina de controle essa disciplina ela é integrada o oferecimento dessa disciplina é integrado MOOCs e regular essa era a primeira questão e se isso se deu com o apoio Coursera ou o apoio interno no que diz respeito a produção do conteúdo para a plataforma Coursera a outra questão é sobre a redução da carga horária do curso estágio e portanto a ampliação ou a possibilidade de ter atividades complementares aqui na Unicamp isso passa por outros processos mudar a carga horária de um curso tem outras implicações relacionadas por exemplo ao orçamento da unidade e a pergunta seria qual foi a ordem de grandeza se você tem isso em mente na cabeça de quanto para quanto você comentou que está bem próxima do mínimo exigido pelo MEC e qual foi essa grandeza da redução e a última questão seria sobre internacionalização então você apresentou as parcerias aí a questão vai quando o aluno sai o aproveitamento de disciplinas ele se dá de forma automática existe um planejamento anterior e se existe por exemplo algum plano médio longo prazo do ITA ter cursos de classe mundial com disciplinas oferecidas em inglês quer dizer qual é o plano do ITA para internacionalização vamos lá primeiro esse ponto que você levantou sobre a existência de um órgão ou departamento ou divisão etc responsável pela proposição e consultoria ao uso de tecnologias isso é uma coisa que eu gostaria de ter como eu falei eu tendo a acreditar que forçar o professor a fazer cursos de inovação no ensino ou mesmo cursos de pedagogia básica talvez não seja o melhor caminho eu acho que o professor tem que ser induzido pela percepção da necessidade e essa percepção da necessidade requer obviamente que ele tenha na medida do desejável para ele um apoio uma consultoria então a gente gostaria de ter é uma briga que eu vou levar para a reitoria ter um departamento ou uma pessoa um helpdesk que seja que possa dar apoio na implementação dessas novas tecnologias questão do Corsera o Corsera não dá apoio nenhum para produção de conteúdo eles só informam a metodologia de desenvolvimento do plano de aulas e como é que você tem que colocar o conteúdo casa de ferreiro espeto de pau os cursos que explicam a iniciativa Corsera não seguem a metodologia deles segundo os professores nossos que estão envolvidos com a iniciativa usamos sim no curso de controle S10 primeiro curso de controle da eletrônica a plataforma Corsera o conteúdo que está no Corsera é o conteúdo expositivo apresentado então a gente realmente os professores realmente usam esse conteúdo e dão aulas de exercícios de complementação teórica em sala de aula então a outra pergunta foi internacionalização quando a gente resolveu entrar no Ciências Sem Fronteiras a determinação e um esforço conjunto das pró-reitorias de graduação de relações institucionais foi de que a gente tentasse maximizar o aproveitamento das cargas curriculares cursadas no exterior ou seja a gente de fato queria usar a experiência do alunado lá fora para de certa maneira motivar isso é um fator que eu não mencionei mas isso pode ter tido impacto também motivar os professores a pensarem em reforma de ensino com base na experiência desses alunos nunca quantificamos isso isso é difícil de quantificar porque você não sabe como é que o aluno passou isso para os professores são muitos canais enfim internacionalização não é uma coisa que a gente tem pensado por enquanto no nível de propor cursos de classe mundial mesmo porque a gente tem algumas restrições até do nosso modus operandi de ingressos de estrangeiros o ITA fica dentro de um campus militar o ITA é formalmente uma organização militar embora seja sui generis na sua administração e na sua cultura mas em tese somos e estamos dentro de um campus militar então ingresso de estrangeiros é um negócio que tem que passar é quase isso vai por um serviço de inteligência que varre a vida do camarada não sei o que enfim isso é uma coisa que a gente discute porque tem institutos no campus do CTA que são mais sensíveis a essa questão e o ITA não é então não faz sentido para a gente ver um professor para uma banca todo mundo treme nas bases não falando estrangeiro fez o desempedimento lá do cara a gente já teve esse tipo de problema do cara ficar parado na portaria e ter que ir um professor e buscá-lo então a gente tem é então a gente tem que ter um pouco de de maior cuidado com essa questão da internação nesse sentido agora no sentido de ter colaborações com instituições estrangeiras a gente está é é super interessado porque as experiências estrangeiras dos ciências sem fronteiras contribuíram muito para nesse sentido informal aparentemente para fazer a cabeça de alguns professores sobre necessidade de reforma mas não tem na pós-graduação sim a gente acabou de passar no sprint da CAPES saiu o resultado ontem o ITA foi contemplado então a gente deve ter agora um esforço de ter nossa realização mais efetiva e mais estratégica que em algum momento vai envolver a graduação mas não é uma diretriz de preocupação imediata para a gente não depende muito do curso tem cursos que são reticentes a redução de carga horária um típico engenharia civil a carga de engenharia civil é muito alta acho que é superior a 4 mil horas e a gente respeita quem conhece engenharia civil são engenheiros civis não são engenheiros civis e o pessoal avalia que todo aquele conteúdo é importante para a formação paciência é uma carga que tem se mantido nessa ordem 4 mil horas talvez até um pouco mais nos outros cursos eu diria que a gente conseguiu ao longo dos últimos 5 anos a gente vai ter esses dados numéricos precisos muito em breve mas tomando por base aeronáutica da ordem de 10 a 20% de redução os cursos hoje não vou dizer que tem curso que está com carga mínima de 3.600 horas mas 3.700 3.680 coisas nessa nessa linha mas foi a redução da ordem de 10 a 15% talvez nós mantemos um estúdio que atende a comunidade da Unicamp de respeito a produção de aulas no caso em estúdio e portanto a gente assessora o professor que é o proprietário o dono do conteúdo na produção da sua videoaula também tem um projeto em andamento por exemplo sobre criação de podcast então a gente faz esse trabalho lá no GGTE assim como por exemplo essa sua fala está sendo gravada e transmitida ao vivo para a Unicamp depois vai para o canal nosso então esse é um pouco do papel qual é o tamanho da equipe? posso passar essa pergunta nós temos dois profissionais em tempo parcial e três profissionais em tempo integral cinco pessoas e uma estagiária de multimídia que encerra agora daqui a um mês a sua e a demanda é alta? a demanda de professores buscando ajuda? ela não é tão alta mas talvez porque a gente também não faz uma busca muito ativa porque a gente não tem escala para fazer isso a gente até precisa quantificar conversou sobre isso recentemente sobre quantificar melhor essa demanda aqui dentro da Unicamp mas a gente não tem fôlego para uma atuação no nível mínimo até mesmo pensando em uma unidade como pegar a medicina que tem 400 docentes quase 400 e aí as pessoas ajudam né Ah, tá. O que é o que ele está aparecendo antes? Que horas a gente faz isso? Acho que não, a gente vai regular isso. É uma superdentência, primeiro fazer modernização da unidade do edifício, mas não precisa modernização. Talvez ter apoio externo e essa é a discussão que a gente espera, que é uma defesa, 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 que é uma defesa. Oi, Carlos, é Esther, do Instituto de Computação. A gente tem curso de ciência, engenharia de computação, dividido com o pessoal da FEC. A gente está levando uma reforma curricular já. Na verdade, a gente vem implantando no curso de computação do IC, ao longo dos anos, essas políticas de disciplinas eletivas, diminuir a carga didática, trazer atividades complementares, então estágio, iniciação científica, estudo dirigido, diversas ferramentas para tentar diversificar o trabalho dos alunos. Mas também foi uma faca de dois legumes mesmo, porque o que aconteceu foi que a gente verificou, e por isso também que a gente tomou a reforma curricular, é que o curso perdeu um pouco a identidade. Chegou no momento que a gente tem uma quantidade de eletivas, uma sopa de eletivas, e você não sabe qual é o perfil do Teogresso mais. Você não sabe mais se ele é um aluno de sistemas de informação, se ele é um teórico, se ele é um engenheiro de sistemas, o que é. Então, a gente está com um problemaço na mão agora, que é, a gente tem um conjunto de professores grandes, novos, um diretor super empolgado em relação a isso da reforma curricular, então o Rodolfo é super afim a essa ideia, e alunos realmente motivados muito pelo CCC Fronteiras, pelas formações nas outras parcerias, mas a gente está com um problema sério agora, que é o manejo de várias coisas. Primeiro, nossas turmas são grandes. A gente tem uma demanda muito grande, principalmente nas disciplinas da moda agora, de inteligência artificial, robótica, machine learning, etc. É 150 alunos na sala de aula, desesperados, e alunos dos nossos cursos, do IMEC, da engenharia elétrica, do controle automação, muito aluno da... A gente tem muito startup na região, então muito aluno das empresas da região querendo fazer como um curso de formação complementar, mas depois buscando uma pós e tal. E a gente está dizendo não, e mesmo assim as turmas estão grandes. E em outras áreas a gente tem uma perda grande, significativa de interesse em alguns momentos. Então a gente está tentando balancear tudo isso e devolver a identidade buscando o tal dos minors, a ideia dos minors no curso. Mas o nosso grande problema é o engessamento de um curso de engenharia, que é você ter uma carga muito forte que tem que ser dada, e depois com essas turmas grandes, a gente tem a questão de como é que eu faço para um professor trabalhar, por exemplo, metodologia de PBL, etc., em uma turma de 150 alunos. É basicamente... Eu não sei se na medicina eles conseguem resolver um problema dessa natureza, quantos pacientes eu vou colocar no pacote para mostrar, mas a gente não está conseguindo... Tem professor fazendo isso, mas a gente não está conseguindo levar, efetivamente, com uma política de curso e não com uma política de professor, que eu acho que isso também é uma coisa a ser tratada. Como é que vocês trataram isso na computação, na engenharia de computação? Porque a gente se inspirou, foi olhar o currículo da ACM, a gente está fazendo isso, todos os currículos base do mundo, o que o Imperial College faz, e aí são diferentes... O cara vai desde o currículo mais enxuto possível, que ele abstrai que matemática não é relevante, ele tem uma disciplina disso, e o fundamental é esquecido, para um outro que tem um núcleo bem pesado e que tudo é importante. E aí como é que eu convenço os professores de teoria que eu posso cortar um grupo de disciplinas ou os professores de outra área, o que é relevante mesmo? Como é que vocês fizeram isso lá na computação? Esse ponto que você comentou, Esther, da perda de identidade, quando a gente montou esse modelo de eletivas, foi o primeiro medo. Só que aí era um mato sem cachorro. Por quê? Aí é um problema do tamanho do ITA. A gente não tinha como fazer uma proposta de flexibilização curricular com inclusão de eletiva que definisse áreas de formação, por falta de professor para oferecer disciplina de área. E aí foi um risco. Vamos introduzir as disciplinas eletivas, vamos usar os programas de formação sequencial para, de certa forma, direcionar a formação com as eletivas, dependendo do interesse do programa de formação sequencial. Mas é uma questão que a gente vai ter, principalmente agora, com o ingresso dos professores novos, que vão oferecer trocentas eletivas. é um problema que a gente vai ter que lidar, não digo que a curto prazo, mas a médio prazo. Como evitar a perda de identidade. Agora, eu acho que a solução desse problema, quando... O que você está falando para mim é o seguinte, você está quase dizendo, não, eu não acho, porque é um problema na Unicamp. Aí eu fiquei preocupado, porque eu achava que uma solução para isso é você, tendo um conjunto suficiente de eletivas e proponentes, organizar a bagunça em áreas temáticas e, na proposta curricular, não definir mais eletivas. O aluno não cursa mais uma eletiva, ele cursa um grupo de eletivas. A gente tem, mas aí virou um... Mas é que... Mas para operacionalizar no IC, isso foi sendo feito como um tamanho de um pacote tão grande que ele é um pacote de qualquer coisa. Aí agora é por isso que a gente está retomando para buscar essa identidade. Queria saber se vocês já tinham passado por isso. Mas a gente vai ter... O cuidado vai ser exatamente isso. No momento que a gente perceber na proposta curricular, e isso talvez aconteça já no ano que vem, aquele mar de eletivas é... Clustering. Cria os agrupamentos. Agora, um risco é ter esse problema do assunto da moda. Então, o cluster Big Data vai ter 500 alunos, enfim. Aí, realmente, não sei a curto prazo. Eu acho que a gente vai ter que conviver com esse problema e aí fazer as limitações usuais de oferecimento de eletiva, ter o número de alunos pela disciplina. Não vai poder fazer esse grupo porque já tem muito aluno, vai para outro. Não tem outro jeito. Só mais uma questão com relação à carga didática. Porque, principalmente nessas disciplinas que usa... Como o professor de física lá fez. Primeiro você tem a aula que você assiste, depois você vai para a sala de aula para fazer mais como um tutorial e não necessariamente como aula. Como é que a gente trabalha isso? É até uma pergunta em relação à Unicamp. Porque a gente está discutindo isso na Comissão de Reforma Curricular e na Comissão de Graduação. Como é que a gente pode tratar o fato de que, às vezes, por exemplo, um aluno que já está blocado 30, 40 horas de sala de aula, basicamente, no semestre, como é que eu falo que, além daquelas horas onde ele vai fazer os exercícios, etc., ele tem que assistir a essas atividades complementares fazendo parte. Se eu posso destituir, por exemplo, da minha aula, que na Unicamp os créditos são contados por carga de sala de aula, o tempo que a gente está em sala de aula. Mas eu gostaria de poder... A ideia seria, com essas novas metodologias, você tira um pouco desse tempo de sala de aula e dá duas horas para o aluno para ele assistir o material e pega os outros quatro créditos e trabalha isso. No ITA, eu acho que a gente... Não, o que a gente... é um pouco diferente. No ITA, você tem... Os currículos são paralelos. Os das disciplinas eletivas e atividades complementares e o obrigatório. Então, disciplina eletiva e atividade complementar se mede por carga horária total. Então, a disciplina eletiva tem duas horas de teoria, uma hora de exercício, uma hora de laboratório. Quatro horas. A atividade complementar, a gente resolveu não adotar o sistema de crédito por causa da dificuldade de fazer o mapeamento cargo horário em crédito. E aí teria que também considerar uma contabilização de crédito para as obrigatórias. Então, a gente adotou um sistema misto mesmo. O currículo de obrigatórias é... Tem que cursar essa disciplina, essa, essa e essa. O currículo de eletivas mais complementares é... Tem que ter uma carga horária total tanto, sendo que não sei quanto é de atividade complementar, com saturações por atividade, e não sei quanto é de eletiva. A previsão de carga horária, de exercício, etc., na disciplina, já existe no modelo do ITA. Tem uma previsão de carga horária de aula expositiva, de exercício, de laboratório. Então, isso não vai ser... Obrigado. Isso não vai ser um problema, não. A gente vai simplesmente contabilizar a carga horária de exercício, por esses casos. Vocês contam tudo, né? Que a gente aqui... Conta tudo. Eu tenho falado que o regimento da graduação, se fosse possível, a gente botava no chão e começava tudo de novo. Como não é? A gente foi mudando aos poucos. Mas a primeira coisa... Não, talvez tenha que chegar nisso. Uma das coisas para mim, que é muito detectável para mim, que tem que mudar, mas isso tem um monte de implicações, é mexer totalmente na lógica de como é que a gente contabiliza a carga horária. Então, essa história de T, P, sei lá nem quais letras que usam, completamente não funciona mais. Então, o que a gente chama de T, era o que, classicamente, o pessoal entende que tem que ser dentro da sala de aula. Eu falei assim, tá bom, para mim, sala de aula pode ser debaixo da árvore, por exemplo. Minha aula foi lá, tanto faz, é lá. Se eu tenho que fazer exercício porque é parte da carga horária, é parte da carga horária. Ponto final. Só que esta cultura não está na nossa cabeça. E porque o nosso regimento de graduação, ele obedeceu ao longo da história, muito mais as necessidades de administrar e controlar um sistema do tamanho que ele é, quer dizer, com a variedade, e tem que ter uma resposta quase que única, do ponto de vista administrativo ou acadêmico, para um treco desse tamanho com todas as variações. Então, eu acho que rever isso será uma urgência, que não se pode mudar de um dia para o outro, mas certamente vai ser missão para 2019, vai ser missão. E eu vou acoplar isso a uma outra coisa. Este conceito de que carga horária é igual ao orçamento de unidade, esquece isso. Que carga horária docente é igual ao orçamento de unidade, esquece. Isso, o que restou, será desmontado. Não vai mais existir essa relação. Está muito forte no nosso pensamento aqui, essa questão de que a mudança dessa carga horária, que é na sala de aula, tem duas implicações. Eu, professor, vou perder carga horária, e eu não posso perder, porque eu mostro no meu relatório, e a minha unidade perde carga horária, então no orçamento, na fórmula, que tem lá umas coisas de orçamento. Então, essas são duas coisas essenciais que eu tenho dito, que sim, elas estão, na verdade, elas se colocam à frente, a gente começa a discutir a parte mais educacional da mudança, e todo mundo volta para trás para falar desse lado mais administrativo, etc. Ok, como na lei nacional, 20% do presencial pode ser usando recursos, nós estamos falando da educação híbrida, o seu curso tem que prever que parte das atividades é isso, ponto final. Não tem que discutir com a DAC se isso é sala de aula ou não. É, é sala de aula eletrônica, ponto. Então, não temos que entrar nesse detalhe. É só a gente assumir e deixar claro no programa que é isso, que é essa carga horária. Então, até 20% não tem o que discutir, ponto final. Mas essa cultura da não consideração da carga, por exemplo, uma disciplina baseada em projetos, isso foi uma coisa até engraçada que aconteceu lá no Ítalo. Quando o Jackson ofereceu a disciplina S10, não sei se você teve essa conversa com ele no Corsera pela primeira vez, deu um quiprocó, o Jackson é o professor dessa disciplina de controle, a Estel conhece ele, que deu a disciplina de controle usando o Corsera como base. Quando ele ofereceu pela primeira vez, deu maior quiprocó. Por quê? Porque não havia o entendimento de que aquela aula, ele está dando um conteúdo offline, está usando o tempo de aula para exercício. O entendimento, a cultura entendia o seguinte, se você está usando o tempo de aula para exercício, então você não deve contabilizar isso com uma atividade presencial. Mas os alunos estão em sala de aula e o professor está em sala de aula, tirando dúvidas dos alunos. Então, é sim uma atividade presencial. Só que não é uma atividade presencial de exposição de teoria. E no código de disciplina do ITA você tem quatro números. O primeiro número é exposição teórica da disciplina. O segundo, aula de exercícios e projetos. O terceiro, laboratório. E o quarto, estudo em casa. Esse segundo número, se você pegar o currículo do ITA, até 2015, 2016, era sempre zero para todas as disciplinas. Todo mundo esqueceu que podia usar esse número para contabilizar esse tipo de carga. E não está dizendo nada na norma que essa carga não é presencial. Ela é presencial. É aula de exercício e projeto. Ora, aula de exercício e projeto pressupõe o quê? Uma aula. Tem o professor e tem os alunos. Agora, querer regular. E a cultura é essa. Querer regular o que o professor faz. Se ele não estiver na frente do quadro, então não contabiliza com o presencial, mas o professor está lá apoiando os alunos na resolução de exercício. Então, para você ter uma ideia, até em uma instituição em que você já tinha essa previsão, foi difícil as pessoas entenderem que aquilo poderia ser contado como aula presencial. Sem falar a questão semipresencial, que praticamente nenhum curso usa. A possibilidade de você ter 20% do conteúdo semipresencial. mais alguma coisa? Bom, Carlos, queria agradecer, então, porque eu acho que a conversa foi bastante produtiva. Eu sinto que as pessoas perceberam aí algumas similaridades, algumas diferenças, mas eu acho que acima de tudo, e essa que eu acho que é a grande questão, é a criação de um espírito de mudança, uma vontade de fazer diferente, tente, invente, faça diferente. Temos um regramento institucional que gera problemas, mas as regras, elas se adaptam ao que é a cultura da instituição. Então, o que acontece na Unicamp? Existe uma cultura institucional que deixa, às vezes, a regra mais rígida, porque as pessoas, daí, de repente, se submetem à regra como se ela não fosse modificável. Então, acho que a gente tem que trabalhar nessa linha, pensar um pouco nisso, porque acho que tem como a gente avançar, sim. Então, muito obrigada, e vamos continuar aí, ver como é que a gente pode interagir mais, talvez em coisas até mais específicas, em situações mais específicas, experiências uma a uma que tenha, que a gente possa, o pessoal possa visitar, trocar mais com quem é o coordenador da disciplina, coisas dessas. Eu é que agradeço, em nome do Rita, e espero que a gente possa conduzir uma colaboração frutífera, em qualquer nível, seja no nível institucional, seja no nível de troca de experiências com vocês aqui da Unicamp. Foi muito bom ter vindo. Obrigado. 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 Obrigado.